Você está ouvindo o SussuCast, o podcast da SussuOrg.com Fala galera, o SussuOrg, começando aqui o primeiro episódio, o piloto do novo projeto chamado TretaCast. A ideia nossa é gerar treta, é ser o combustível da treta e vocês que se quebrem aí. Vamos começar aqui apresentando os novos velhos integrantes, novos velhos, hein? Não, pior é essa, o pior é que só tem dinheiro de 30 anos pra cima aqui também, né? Então não tem razão. Tô aqui eu, tô aí o Cardox, fala aí Cardox. Aí, tô aqui, tô de novo aqui, gente, abraço aí pra todo mundo, vamos lá, quebrar o pau aí, porque a gente sempre tem razão, né? Então não adianta nem começar a brincadeira, que eu sei que o que a gente defende aí vai ser sempre razão. O Cardox agora tá isolado lá no fim do mundo, o Cardox cansou do Rio de Janeiro. Sim, saiu desse inferno aí pra agora pro frio, tô aqui no, lá no sul do sul. O sul do sul, olha, o Igor, ele tá no sul do sul. Geograficamente, muito correta a posição. É longe pra caralho, é longe pra caralho. Puta que... Uruguai do Norte, né? Nossa. Uruguai do Norte, é um... Caralho. Tem até geleira aqui, cara. Que isso? Tô esperando os caminhantes brancos aqui. Mas o problema é que eu tô no Norte. É por lá que vai começar a invasão da... Não, o problema tá... O que tá errado é que eu tô no Norte, cara. A gente sempre vê uma terra de cabeça pra baixo, que boja. Olha só, aqui no Rio, se for com esse pensamento aqui no Rio, então o Capeta chegou e falou, tá calor, hein? É, porra. Na verdade, o Capeta alugou isso aí, né, velho? Alugou. Alugou nada, é dele, filho. Alugou. Já é dele, filho. Alugou. E diretamente dos Estados Unidos, tá aí o nosso Igor Freire. E aí, rapaziada, tranquilão. Aqui também tá frio, quer dizer, tá frio pra um carioca, né? 21 graus, tá bem a friar a casinha. Que tá incomodando, tá incomodando. Não é muito habitual pra cá. Vem pra cá. Aqui a gente tá no inverno, se eu não me engano. Eu sou péssimo. Então, vem pra cá. Tá frio, tá frio. Então, e diretamente da faixa de gás, tá aí o Carvalho. Fala aí, Carvalho. Fala aí, galera. Eu tô aqui no réu de janeiro. Não é rio de janeiro, né? Réu de janeiro. Réu de janeiro. Porra. Não. Meu irmão, no lugar em que 7 horas da manhã tá marcando 34 graus, velho, pode ser um lugar... É que eu tô acordar suando, não é de Deus, não, velho. Tô acordar suando, não é de Deus, não. No ar-condicionado. Eu tô suando dentro de um ar-condicionado. Que isso? É muito quente. O janeiro tá muito quente, mano. Tá louco. Gente, então vamos lá. Esse Tretacast é o quê? A gente vai discutir vários tópicos sobre o NETRALO ASSUNTO. Nós vamos dar nossas opiniões e tal. Se a gente vai tretar ou não, nós vamos saber na hora da confusão. E nos comentários vocês vão se cair na porrada aí entre vocês. Nosso primeiro Tretacast é Consoles vs PC. Forte! Começamos com chave de ouro, né, cara? É, começamos já. Começamos com os dois caros peitos lá. Luciano, ele falou pra mim, pô, ele reserva aí uma horinha, umas duas horas aí pro Tretacast, mas acho que vai ser cinco minutos, né, Cardox? Não, não. Não tem porquê falar, pô. Rapaz, aqui. O pior é que vocês acham que vai dar confusão. Porque quer confusão? Espere eu marcar o Tretacast Xbox vs Playstation, Bebe, a gente piva. Aí que você vai ver a confusão. Aí que serve a confusão. Então vamos começando aqui com o primeiro. O console vs PC não tem confusão nenhuma, pô. Claro, claro. O console é muito melhor. É tudo muito liso, né? Então vamos começar aqui. Primeiro tópico, jogos, console win. Segundo tópico... Não, sendo bem sincero aqui, gente. Por exemplo, o Igor, obviamente... É bom a gente ver, pô. Senão tu vai entrar. Vamos embora, vamos embora. Cara, não. Jogo, bicho, na moral, desculpa. Jogos, eu não vejo como o PC ser melhor que o console e jogos. Desculpa. Você vai querer falar agora mesmo? A gente fala, pô. Pô, não vejo como. Vamos lá, vamos inventando o primeiro tópico. O primeiro tópico. O primeiro tópico? Peraí, qual dos tópicos? É, trópico. Eu não sei o que a pôr agora. Tópico começa. Tópico a gente pode dar um exemplo. Tópico era um jogo de PC. Vamos tropicar. Muito bom. Muito bom também. Muito bom. Recomendo. Muito bom. Muito engraçado. A cena de estratégia é muito engraçada. Tópico. É bom. O trópico 6 saiu agora. O trópico 6 vai sair agora. O diado vai sair, irmão. Mas cara, sinceramente, em uma telha de jogos, eu não vejo como. Desculpa. O PC ser melhor que o console. Nuxa. Olha, eu vou até eu estartar isso de uma forma muito respeitosa. Isso, peraí. Então deixa eu explicar. Isso, isso tirando a Microsoft. Tá? Porque eu jogo na Microsoft, eu jogo em qualquer lugar. Agora, vai jogar um Super Mario. Vai jogar um... Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. A gente vai falar atemporal ou vai ter período? É, isso aí. Deixa rufar a porra toda. Ah, eu acho que... Vamos lá. Eu acho que a gente tem que ter uma avaliada em tudo, no geral. Peraí, o que que dá mais treta? Temporal ou atemporal? Não, eu acho que é o seguinte. É não delimitar. Sempre que não tem demarcação de terra, a parada fica mais tretada. Foi-se na cara, vambora. Me chama de MSP que hoje eu vou tretar. Exatamente. Boa, boa, Eva. Isso aí. Essa foi foda. Eu tenho uma opinião simples. Cara, antigamente, videogame era brinquedo. E jogo de PC... Jogo de game não era a mesma coisa. Então, a gente fala assim, ah, um tem mais... Um é melhor que o outro. Pra mim, isso é complicado, velho. Eu, assim, a qualidade dos jogos de PC... Irmão, hoje você pareia. Antigamente, não. Cara, eu vou dizer só um jogo de PC. Isso aí depende. Não, não. Mas um jogo de PC que, pra mim, não teve igual em console. O primeiro que eu vi, assim, foi o Max Payne. O Max Payne do PC era incomparável na época. Cara, eu tô dando um exemplo assim. Bobo. Enquanto console tava brincando de Mônica no Cachado do Dragão, tava jogando Civilization, cara. Boa. Boa. Caramba, eu vou causar. E na moral, Mônica e o Cachado do Dragão é muito melhor. Tá bom. Olha, eu costumo falar isso pro pessoal. Acho que eu já comentei isso em alguns podcasts no passado. Mas eu sou nintendista por acaso, né? Porque eu tive diversos... Sim, eu tive diversos... Por acaso. É porque eu tive diversos consoles da Nintendo. Mas boa parte deles eu não comprei. Eu ganhei de presente. Então, o Super Nintendo... Pessoas inteligentes. Mboy Color, Nintendo 64... Eu não tive o GameCube, mas peguei o Wii. Entendeu? E esses consoles todos eu ganhei. Eu não comprei nenhum. O primeiro console que eu realmente comprei, que foi uma decisão minha tirar o dinheiro da minha carteira e ir lá na loja, foi o Xbox 360. Então, eu digo que assim, toda a minha infância, até a época do Play 2 que eu jogava com meu irmão, eu joguei Nintendo. Mas o que me conquistou nos PCs é a variedade. E aí, entrando um pouco mais na parte técnica, aspas aqui, eu tô fazendo aspas, ninguém tá vendo porque não tem câmera, mas... Entrando um pouco mais na parte técnica... Eu tô imaginando o Igor sentado na frente do PC fazendo aspas, mentindo com a mão assim. Aí ele olhando pra ele assim, o que você tá fazendo, maluco? Ah, com certeza. Minha esposa olhando ali atrás, tá... O que eu falo na parte técnica é que é mais fácil você lançar um jogo no PC. Então, a quantidade de índices que você vai ter acaba me conquistando. Então, tem diversos jogos pequenos que eu joguei e que foram experiências muito bacanas que você não vai, talvez, ter no console. E aquele negócio, vocês fizeram a pergunta, né? Vai ser... A gente vai limitar o tempo? Vai ser atemporal? Como é que vai ser? É justamente nisso que, assim, pra mim é o peso maior. O PC é atemporal. Eu posso pegar agora aqui e instalar o Max Payne e jogar, né? Exatamente. Não tem geração, né? Exatamente. Essa é uma vantagem, é uma vantagem. Essa é, assim, não querendo dizer, mas pra mim, hoje, como eu disse, eu sou intendista por acaso porque eu tive todos os consoles, mas hoje a minha plataforma principal, sem sombra de dúvidas, é o PC. É claro que eu sinto falta de rodar um Breath of the Wild, né? Mas, diga-se de passagem, tá rodando bacana no emulador. Tá rodando bacana no emulador, tá? É, porque é um jogo do Wii U. E só, aqui, novamente, abre um parêntese aqui. Como é que a Nintendo consegue fazer isso? Os jogos dela rodam melhor no emulador do que no próprio console. Eu não entendo isso, realmente, Nintendo. É fácil, é fácil. Vem pro PC, Nintendo. Não, é simples. O emulador, eles se esforçam pra fazer o negócio o mais potente possível. A Nintendo, não. É simples. É bem simples. Agora, aqui, é o que eu falo. Vamos botar um negócio legal, Luciano. Vamos botar uma parada legal. Tu falou que o console ganha do PC, no caso. Eu discordo também, concordo com o Igor, que ele fala, porque se a gente fala sobre a questão atemporal, cara, você vai ver que o console, ele passa a ser uma plataforma de jogos mais sérios, depois do Playstation, alguma coisa aí. Teve até um ensaio de, na época, a gente que é mais antigo, a gente lembra quando começou a sair Mortal Kombat pra Super Nintendo, né? Que saiu também o Street Fighter e tal. Mas era aquela fase que o nosso padrão de qualidade de jogo era o arcade, né? Era o fliperama, era o... aquele tipo. Então, quando a gente via que o jogo de videogame ficava próximo ao fliper, né? Ao arcade, né? Entendeu? A gente falava, caraca, como tá aparecendo o arcade e tá legal. E aí, isso bypassou. Isso aí chegou mais ou menos do final do Super Nintendo pro início do Playstation. Eu acho que mais ou menos o jogo começa a ser jogo mais sério, assim, mais... Sai um pouco do escopo de brinquedo nessa época. Então, vamos pegar dessa época pra frente pra gente começar a comparar os jogos. Porque antes disso não dá. Antes disso... Antes disso, o computador engolia, cara. Não dá pra comparar. E hoje com os emuladores também, é... Da época do... Agora, é que, por exemplo, tem jogo... Vou dar um exemplo do... Ó, emulador de Dreamcast. Emulador de Dreamcast pra PC. Porra, tem... Dizem que roda agora. Agora, emulador de Sega Saturn. Porra, o console é tão complicado que até hoje não conseguiu fazer um emulador que preste pra ele. Sim, isso aí eu acho que até um outro... Isso não roda. A gente vai abordar na frente, que é essa questão da arquitetura. Como é que essas máquinas são montadas, o trabalho... Cara, é foda. Mas, assim... Agora que a gente delimitou, a Dox falou certo. O videogame começou a ser considerado artigo de adulto a partir de Street Fighter Combat. Ah, não. Eu te digo que o Mega Drive... Eu diria que um pouquinho antes, né? Exatamente isso aí. Eu lembro que o Mortal Kombat, velho... Era extremamente gratificante você dar um soco e você ver lá o cara cuspindo sangue, tipo... Sim, mas isso nos arcades, por exemplo. Você não via... Na época do Super Nintendo, tal coisa... Você não via muito adolescente, ou quase adulto, assim... Jogando em locador e tal. Ah, não, não. Na verdade, na verdade... Depois da chegada do Playstation, com a chegada do Win-Eleven, tal tal... Na verdade, eu lembro de eu jogando isso, mas eu hoje, em 2019, eu vou completar 28 anos. Então, dá pra você fazer uma conta aí contrária na época. Pô, eu lembro de ir pro colégio, eu lembro de ir pra... Pra CA, primeira série, com um bolha no dedo por causa de Street Fighter 2, pô. Não se perentendo? Claro, porque você não lembra... Eu não sabia andar o Hadouken, então eu vou dar o contrário todo, pô. Ô Igor, é porque você era noob, você não sabia da técnica infalível, famosa da camisa do dedão. Não, eu fazia isso, mas... Eu fazia isso, mas... Se você chegava com o bolha, você era... Eu não sabia fazer o Hadouken, eu não sabia fazer o Hadouken, e o que acontecia? Basicamente, é que eu botava todo o direcional todo e botão de soco, filho. Eu apertava o botão, sim. Eu não sei o que eu fazia, eu não sei o que eu fazia. Que, inclusive, é técnica dos grandes, tá? Tá, então, aí, um abraço. Ô Igor, sabe o que eu fazia? Eu botava a camisa no dedo. É igual o Falcão, o campeão dos campeões. Sabe, você virava um boné pra trás? Era botar a camisa no dedão. Bicho, aí eu ficava, aí eu falava, round one, fight. Quando eu falava fight, eu começava a esfregar o controle, assim, ó. Ficamos esfregando, me dando o botão. Aí saia Hadouken, o Shoryuk, isso é tudo aleatório. A vantagem é que o meu controle era muito limpo, tá? Só queria dizer isso. Hoje os meus controles são mais sujos. O meu também, porque nunca joguei esse camisa no dedão. Aí, vamos lá, vamos lá. Eu vou dar um... Por exemplo, a gente começou a ter os 16 beats. Por exemplo, Street Fighter, Mortal Kombat. Quando a gente teve na SEGA, a gente teve o Night Trap, que trouxe a classificação de jogo. Basicamente foi o Night Trap que trouxe isso. E não tem nada demais daquela porra que é jogo, eu já vi. Não, mas tinha adolescente mostrando a teta sem biqueta. Bom, tinha isso. Não tinha o que discutir, isso já bastou. Moralizador. Já bastava pra eles. Exatamente, já bastou pra eles. Aí você fala, caramba, no console tinha isso. Caralho, tu já jogou os jogos de PC da época? Tu? Putz! Carmageddon. Porra! Mas isso, assim, de uns tempos pra cá, eu tenho acompanhado mais canais com esse conteúdo antigo, né? De computação, jogos e tudo mais. E pra minha surpresa, eu não sabia disso, não sabia mesmo, os primeiros jogos adultos começaram a aparecer no Commodore 64, que é um dos primeiros computadores, né? Na verdade, o computador mais vendido de todos os tempos. Porque se você pegar o Commodore, se você pegar aquele outro Odyssey e tal, o videogame era um misto, né, cara? Era um misto de videogame e computador tinha tecladinho, você... Se você pegar tecladinho, vamos botar aqueles computadores que eram mais pessoais, e o pessoal só usava pra jogar com unidade de fita, cara. Você usava fita cassete e ficava dando barulho até a hora, quando você ia pegar. O Commodore 64, ele, inclusive, tinha esse acessório. Era um leitor de fita cassete porque você guardava, pra quem não sabe, né, mas da minha idade ou até um pouco mais novo, mas antigamente unidade de armazenamento era fita cassete. Sim. Você gravava, inclusive... Era fita de magnético. Inclusive, se você quiser emular hoje, você quer emular um jogo no Commodore 64, você pode conectar na porta de comunicação dele um pino que vai no seu iPhone, no seu headphone jack, na abertura de fone de ouvido do seu celular, e você dá play na música. Porque é através daquele file de música que você vai passar pra ele, né, a leitura ali. Eu achei isso extremamente fantástico. Eu achei isso extremamente fantástico quando eu vi. Eu não sabia, não tive contato, mas hoje me interessa muito, eu assisto muito conteúdo disso, eu acho simplesmente sensacional. Você sabe uma coisa que eu digo, interessante? Interessante sobre o negócio de jogo? Olha só, porque hoje em dia a Microsoft tá lançando tudo no PC, hoje em dia muitos jogos são telepare, são multiplataforma, mas tem jogos que você só consegue, que você só joga no próprio console, que não saem pra PC, entendeu? São jogos maravilhosos, por exemplo. Mas vice-versa, vice-versa. Então, por exemplo, mas é isso que eu digo. Ainda bem que você falou vice-versa, Catoca. Vamos supor, você vê, eu vou dar exemplo do Spider-Man, The Last of Us. Tô jogando agora. Spider-Man, nossa senhora, eu virei da vista que é jogo. Spider-Man, The Last of Us. Tô fazendo a última delícia. O próprio Red Dead Redemption 2. Então, aquele é capaz de sair, não sei, mas o 1 saiu até hoje. Então, vamos lá. Você vê jogos desse naipe ficarem só no PC e não irem pra console? Então, mas o Luciano... Ou pra você, Igor, jogos da Nintendo. Jogos fora da Nintendo, que também não chegam pro PC. Então, a parte ruim é... Por que que eu acho, a meu ver, é uma parada equilibrada? É como o Cardox falou, vice-versa. Porque, assim, o que que determina o jogo ser muito bom? É uma crítica aclamada? É uma review muito boa? É gote? Então, na minha opinião, o que vai definir se o jogo é bom pra mim ou não, é o quanto tempo eu passo me divertindo com ele. Assim, tem um jogo que pra mim é o grande exemplo disso, que é o I Am Alive. Ele é um jogo, se eu não me engano, da Ubisoft. Sim. Foi adiado milhões de vezes, quase foi cancelado. É nos moldes do The Last of Us, né? Maravilhoso. Mas, ele, assim, o jogo é sensacional. Só que você percebe no final, que por causa dos cancelamentos de tudo mais, de tudo que ele sofreu durante o desenvolvimento, o jogo foi cortado. Acabou o jogo do nada. E você fala assim, ok, eles tiveram que encerrar. Você percebe isso. É aparente pra qualquer pessoa que jogou e se interessou. Mas não deixaram sem final. O bom foi isso. Não, não. Não deixou, exatamente. Deixar aberto. Eles quiserem pegar e continuar a beleza. Tem tanta coisa ali, perfeita, cara. Que é impressionante. Tem muito. O jogo é sensacional. Mas o que eu tô querendo dizer. Aquele jogo, ele só não foi melhor ainda, porque a história não pôde ter uma continuidade. Então, assim, o tempo que você se diverte com o jogo, pra mim, ele é extremamente fundamental. Sim. E, cara, querendo ou não, aí, é... Aí, pra mim, né? Isso vai servir pra mim como parâmetro. Talvez não sirva pra você que tá ouvindo. Pro Luciano, pro Carvalho, pro Cardox. Mas, pra mim, jogar online é, porra, é uma das experiências mais fantásticas. Quando eu escutei que existia um jogo que se jogava online que era tíbia, eu fiquei, mas como é que essa porra funciona? Eu, na minha casa, você jogando na toa... É, porra, é que... Eu não conhecia. Aquilo ali, pra mim, então, abriu um mundo de possibilidades que foi... Puff. Cabeça explodiu, né, velho? Cara... É, isso aí que eu acho que é o grande diferencial do computador. Falou isso. Vamos aproveitar esse gancho aí. Qual foi o primeiro jogo que vocês jogaram aí? Só pra... Pode continuar até aí, Igor. Mas qual foi o primeiro jogo que vocês jogaram online? 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 Online, com certeza foi o tíbia. Foi o primeiro jogo que eu lembro que eu não sabia inglês na época. Um amigo meu da escola me apresentou. Ele falou assim... Só que você tem que ficar tentando. Porque nas versões antigas do tíbia, você não dava enter e você já acessava o seu boneco, né? Como acontece hoje, você entrar numa fila. Se você conseguisse conexão na hora, ok, beleza. Senão você tentava de novo. Até existia, na época, um programinha que você instalava que ficava tentando pra você. Só que a primeira vez que eu entrei no jogo, eu falei assim, velho, não deu, não deu. Aí ele falou assim, não, você tem que ficar tentando, mas baixa esse programinha aqui. Aí fui lá no tíbia BR da vida e baixei o programa. Mas foi o primeiro jogo que eu tive contato com online, com a ideia, né? Cara, eu joguei Ragnarok. Eu joguei Ragnarok. O meu também foi Ragnarok, porque eu tinha o CD da All. Exato. E dava um tempo grátis. Eu acho que eu fui o mais velho pra todo mundo. Eu joguei de For In Come e Ultima Online. Ah, não, eu acho que antes. Ah, não, antes, antes. Eu não sei se foi antes. Eu joguei muito, cara. Um jogo que eu joguei muito. Eu não sei se foi o primeiro, cara. Eu joguei Ultima Online, mas o Ultima Online acho que de 97. Eu não joguei logo no início do Ultima Online. Eu joguei de For In Come. Só que um que eu joguei muito, cara, foi Quake, cara. Eu joguei muito Quake. Muito Quake. Nossa, foi com a Arena, então. Foi com a Arena, eu joguei muito isso. Foi com a Arena, eu joguei muito. Foi com a Arena, eu também joguei muito. Mas eu conheci... Mas o Tibia foi o primeiro... Assim, o Quake, ele foi o primeiro que eu joguei, mas eu jogava ele em rede interna, né? Eu jogava com o meu primo Tom Baixo. Quando eu descobri que ele podia ir pro Quake 3 Arena, ele podia ir pra internet, aí também foi um jogo que eu joguei bacana. Nossa, aquela arma de laser. Quando o cara tava bem no ápice, assim, da subida e começando a cair. Meu amigo, aquele tiro ali de laser... Chegou a jogar TF do Quake. O TF do Quake. Caramba. Não, não joguei não. Team Fortress. Pô, cara, o Clássico, né? Não é meu Clássico. Procura no YouTube, cara, a abertura do Team Fortress pra Quake, cara. Que coisa linda que fez. Ah, cara, eu lembro disso. Aqui, mas não, 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 não. Era um jogo que me marcou online. Era muito bonito, cara. Um jogo que me marcou online. Counter Strike. Counter Strike. Eu nunca fui fã nessa porra. Eu também nunca fui fã online, cara. O time foi Counter Strike. Eu sei a importância dele. Eu sei de tudo. Mas eu nunca fui fã. Aqui, você quer uma coisa? Aqui, ó, eu. Eu queria muito que na época a minha mãe não ficasse enchendo o saco com jogos de violência, porque eu sofri com isso. A minha mãe, ela tinha uma locadora de vídeos. Eu tinha muitos jogos. Mas ela não deixava de jeito nenhum a minha se me pegasse jogando Mortal Kombat, amigo. Agora, olha, na moral, eu, sabe qual o jogo que eu considero como o meu primeiro jogo online? Não foi o primeiro, mas eu considero o GTA IV. Ah, mas você é muito velho, pô. Não, então. Não, eu considero, sabe por quê? É o que eu falei, ó. Não, é o que eu falei. Eu não era ligado em PC. Não era ligado em jogar online em PC. Nunca fui ligado em jogar online. Eu tive PC, tive jogos de PC. Joguei Full Trot, o FIFA, os FIFA todos. Eu comprova aquele tipo de caixão, aquela caixa grandona. Eu fiquei até bom jogando em PC, mas nunca ligava para jogar online. Eu jogava mais no PC. Você, Luciano, você está falando da questão dos jogos. Você entra com o GTA IV. Meu Deus. Você está falando do GTA IV. Você está falando da questão dos jogos, né? Que, ah, tem jogos que você tem no console, mas você não vai ter. Agora eu falo a mesma coisa para você. Ainda mais o Igor gosta muito desse tipo de jogo. Você já jogou e tal, que é o caso dos MMOs, né? Dos MMORPG. Que agora tem um outro indo para console. Mas quem viveu aí a fase de ouro dos MMOs aí, lá com o Ragnarok, aí teve Kinect Online, teve Hill, teve Cabal, teve, nossa, vários coreanos, né? Entendeu? Enquanto isso, o console estava offline. Enquanto isso, não tinha online console. Entendeu? E o pessoal do PC aí se acabando de jogar com mil, dois mil pessoas ao mesmo tempo. É coisa que o console até hoje não faz. Cara, a Ragnarok, a Ragnarok para mim, foi uma aula de como se faz um MMORPG. Até hoje, inclusive, gostaria de levantar essa bola. Aqui na minha tela, enquanto estou gravando com vocês, o meu personagem está ali farmando no Ragnarok Online. Saiu uma versão adaptada para o Mobile. Está muito bem adaptada. Mas ela trava em Prontera também? Ela trava em Prontera cheia? Não, não, não. Não estava em Prontera cheia. Você não conseguia andar em Prontera, cara. Você não conseguia. Eu acho que hoje... Não, e era legal, era legal porque assim, na época do Ragnarok, também tiveram os servidores privados, né? Vum piratas. E aí, o administrador colocava a regra, ó, mercado é só na calçada. Não faz mercado, caralho, a briga por aquele spotzinho da calçada, aquele quadradinho, era sensacional, velho. Então, o que eu penso é isso. Eu acho que a quali... Eu acho que pra mim, o estilo, o estilo, a qualidade, o estilo dos jogos, os jogos que eu acho que são mais, sabe, top, achando tudo console. Eu acho que isso. Eu citei, como o Homem-Aranha, como eu citei o... como eu citei o... o God of War, como eu citei alguns tantos jogos, o Assassin's Creed Drive, que ainda não chegou, mas vai chegar, entendeu? Alguma coisa. E tantos jogos da Nintendo, que não vão chegar. Mas isso também determina o seu público, né, Luciano? Exatamente, por exemplo. Isso também determina o público, porque... Você prefere o quê? Você prefere ficar jogando um MMO no PC, ou jogar um joguinho tal no PC, ou ir no Playstation, jogar um God of War, um Spider-Man da vida? Eu acho que... Aí é o que eu tô falando, é a própria definição de... Tanto que se você reparar... Tanto que se você reparar... Jogo no PC, ele não se prende a título, ele se prende a gênero. Jogo no console, ele se prende a título. Ponto. Sempre foi assim. Tanto que se você reparar... Essa é a grande diferença. É, se você reparar, por exemplo, a Game Awards, por exemplo. A Game Awards é um... É um prêmio de jogos exclusivamente pra console. Praticamente pra console. Você raro mesmo jogo no PC correndo alguma coisa. Então, então, essa é a questão. Sabe qual é a questão, Luciano? Assim, você olha pro Game Awards, né? Vamos lá. Eu gosto muito do evento. Toda vez que a gente senta pra assistir, porque a gente normalmente assiste em chamada, né? Ou o pessoal gravando, o pessoal não sussurra, eu escutando eles e comentando ali também no chat, como foi esse ano que passou. Eu sempre me arrepio com aquele evento. É sensacional. Pra um jogador, pra um cara que gosta de jogos como eu, cara, aquilo ali pra mim é, tipo assim, é coroar tudo que eu sempre gostei na minha vida e eu assistia. Tipo, o pessoal fala muito do Oscar, que vai ter agora, mas pra mim o Oscar é no final do ano. Pra mim é o prêmio que vai me interessar no final do ano. Eu acho que o caralho assiste aquilo. Mas a própria definição das categorias, ela já não vai meio que pegar alguns jogos de PC, a não ser os que saem ali muito em multiplataforma. Porque, por exemplo, como é que você vai considerar, aí eu vou ter que falar de jogos que tem números expressivos, né? Porque normalmente é como você vai avaliar se o jogo vai entrar ali ou não. Como é que você vai avaliar o League of Legends? Como é que você vai avaliar o Counter-Strike Goal? Então, mas vai avaliar um ano, vai avaliar todo ano. Entendeu? League of Legends, eu acompanho League of Legends há pelo menos seis anos. Eu jogo há pelo menos quatro que eu jogo assim, que eu realmente entro. Tenho minha conta há muito tempo, mas há quatro que eu realmente jogo. E parando, voltando, porque realmente a comunidade é muito tóxica. Isso também é um problema do online, mas, enfim... Ainda mais no PC, né, cara? Ainda mais no PC. A gente tem que conviver com isso. Mas, cara, como é que você vai avaliar isso num evento desse? Mas depende da mesma coisa, Igor. Overwatch ganhou o Cote. É isso que eu ia falar. Por que League of Legends não poderia estar ali? Qual é a diferença dele pra Overwatch? Quer gravar uma coisa? Saiu no console. Você assistiu a Game of Legends esse ano, não assistiu? Assisti. Você viu que o Overwatch ganhou o prêmio de novo. Dois, três, dois, acho que dois anos, né? Depois de ser lançado. Mas, Luciano, olha só. Mas você viu qual era o prêmio? Se eu não me engano, era o... 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 O que 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 passou? Passou o caminhão fantasma aí no fundo. O prêmio que ganhou foi o OnGoing Game. É o jogo que continuou melhor, tá ligado? A League of Legends correu, tá ligado? O Igor... É isso que eu falo. O que você vai definir isso? Mas olha só, vamos lá. Você... O PC, ele sempre teve essa coisa de ter games com temporada. O jogo era temporal. O jogo era pra durar anos. Exatamente. E muito prazo de validade. Você hoje nos consoles, por exemplo. Você tem o exemplo do Rainbow Six. Do Ghost Recon. Do próprio The Division. São três jogos de Ubisoft. Acho que ela investe muito nisso agora. Você tem a temporada do jogo. Tirando pra seu destino também, né? Agora, entendeu? Ele começou a ter agora. É uma tendência? Talvez, mas é mais uma coisa que eu falo. O PC, nesse quesito, sempre vai estar à frente dos consoles. Por quê? Tudo que era pra ser experimentado, ninguém experimentava no console. Ele experimentava no PC. Não podia experimentar no console. Mas isso tem a ver com os meus primeiros comentários. É mais barato você produzir no PC. Você não paga tanta licença, você não tem que ter equipe tão especializada. Não tô desmerecendo desenvolvedor de PC e de console. Tô só falando que, tipo, você tem que fazer um negócio no PC e você depois tem que dar a saída pro Xbox, é mais complicado. Você tem que dar a saída pro Playstation, é mais complicado. Tanto que no início das gerações de console, a gente vê jogos que não são tão bem acabados assim. Não é regra, né? Mas tem suas exceções. Mas quando você chega no final da geração, normalmente você vê aquela obra-prima, né? Aquele jogo que a gente fala assim, puta que pariu. Esse jogo aqui poderia sintetizar essa geração. E também a gente tem que lembrar o seguinte, né? A Game Awards, vão com dois médiuns da Game Awards. A Game Awards, ela é uma camada de juízes que tem até algumas coisas de júri popular que a maioria das boas, boa parte das vezes ganha quem a gente acha que não vai ganhar. Né? E também tem uma outra coisa. Assim, ela é bem parcial realmente, mas isso não quer dizer que o jogo do PC ou o jogo do console é melhor. Ela é mais focada em console, realmente. Mas, por exemplo, como você não vai imprimiar um jogo? Como você não vai dar um Game Awards pra World of Warcraft? Como? É. Um jogo daqui lá, entendeu? É assim, se fosse um negócio mais justo, mais popular entre PC e coisa, aquele jogo a gente vai ter ganhado várias vezes, entendeu? Porque, pô, é um jogo que... Eu não sei se é, mas deve ser um jogo que mais faturou na história. Também faturamento não quer dizer também que seja bom. Mas era um jogo que tinha um enorme sucesso e era um jogo que, notadamente, ficou no top aí dos MMOs por muito tempo. Só que nunca foi premiado no Game Awards. Exato. Esse tópico de jogos é um tópico que dá um podcast inteiro. Eu acho que, sintetizando, Luciano, a questão de jogos é a própria definição de público. E eu percebo isso. A meu ver, tá? O povo que joga no console, ele gosta mais daquele exclusivo, single player, que vai contar uma puta de uma história. Não tô desmerecendo. No meu caso, eu vejo o PC de uma forma... Não diria que oposta, mas eu diria que é uma outra parte do mesmo escopo, né? São jogos mais duradouros. Você vê, eu tenho 3, 4, 5 jogos na minha Steam que estão acima de 300 horas, tá ligado? Hoje em dia, quais são os dois jogos que estão ali acima de 600? É o PUBG e o Rocket League. E são jogos relativamente recentes. Alguma com mais de 2 mil? Não, nenhuma ainda. Nenhuma, cara. Eu tenho. Tá, doido. Cara, tem um amigo meu que tava com 3 mil horas no Football Manager, velho. Todo Football Manager, ele faz mais de 1.500 horas. O que que é amigo no Football Manager, cara? Eu falei, meu amigo, nossa senhora. No Football Manager? Eu tenho 2 mil e pouco no Trofe Saver. Ah, é? Que era o sucessor espiritual, né? O Agnarok. É, eu acho que é muito bom até hoje. Muito bom. Mas vive de altos e baixos. É aquele negócio, né? É aquele negócio, né? Os jogos, os jogos, aonde os jogos são melhores, é onde estão os jogos que você mais gosta de jogar. O estilo que você mais gosta de jogar. E isso aí, só finalizando também, Luciano, isso porque a gente nem usou os pretextos aí e as opiniões aí da PC Master. É isso, né, cara? Se a gente falar de qualidade aí, aí já é outra história. Nós vamos pro segundo tópico agora. Esse segundo tópico eu acho que vai ser o tópico mais rápido, que eu não tenho o que discutir. E o segundo tópico é gráfico. Ah, então, não, acabou. Acabou. Próximo tópico. Vamos lá, tópico 3. Não, não tem, não tem, entendeu? Não tenho o que discutir. Não tenho, não tenho. Assim, a gente pode só fazer um comentário rápido, assim. Mas os consoles hoje estão com os gráficos lindão. Tudo bem, concordo. Não dá, não dá. A gente tem o poder da nuvem, o poder do... O poder do Dragon Ball. O único que tem o poder da nuvem é o Boca. Entendeu? Aquele negócio. Aí, prometeram o Xbox One X com 4K, 60 frames e tal, e não consegue fazer até hoje. Não dá, cara. Nenhum console consegue. Eu vou falar para o pessoal. No console já não consegui. Já era difícil fazer no console. Imagina no console, não, desculpa. No PC. Já era difícil fazer no PC. Entendeu? Como assim, num console que... O console tem um grande problema, que quando ele é desenvolvido, ele demora, assim. Hoje, você está definindo a plataforma do console, tá? Ele só vai sair daqui a um ano. A tecnologia dele já está defasada. Entendeu? Então, é muito complicado. Então, realmente... Tem um monte de porém. O Cardox, quando você desenvolve o console, você desenvolve uma caixa fechada. Sim. Você desenvolve o software para aquela caixa fechada. Você só vai começar a conseguir utilizar 100% daquele hardware dois anos depois do lançamento. Sim. A gente viu isso muito no PlayStation 3. Lembra? No final do PlayStation 3, eles fizeram os melhores jogos, cara. O Last of Us está aí para mostrar isso. Não parecem os jogos do PlayStation 3. Não. Tanto que você pegou, ele foi rapidamente remasterizado para o Play 4. Por quê? Não tinha muito o que melhorar, velho. Era só botar um tempero a mais aqui e ali e ele ficou bom. Verdade. No PC, cara, você desenvolve um jogo baseado num nível. Não é errado. É nível. E, cara, você joga no mercado e a pessoa vai adaptando o hardware dela àquele software. Você sabe que a minha visão de gráfico, cara, PC, console... O Igor, deixa eu te fazer uma coisa para dar risada aí. Você lembra como é que era antigamente? A gente falava assim... Porra, cara. Fala assim... Cara, como é que é seu PC? Seu PC é bom? Roda a crise. 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 Na verdade, até hoje, é um jogo que é extremamente pesado. É. Cara, a minha visão de gráfico, essa disputa, né, entre aspas, novamente... Não, disputa não. Discrepância, vou ser sincero. Não, não. Eu falo disputa, mas na verdade a palavra correta seria comparação. Essa comparação, cara, se você for levar ali aos tops, é meio que impossível. Porque o hardware que você vai colocar num PC, na verdade, o funil não vai ser o hardware. Vai ser o software, né? Vai ser o próprio jogo em si. Exato. Você vai achar limitação no que ele vai produzir. Agora, o que eu, assim, trazer uma coisa que talvez vocês não esperassem que eu trouxesse na parte de gráfico, né? Porque todo mundo vai falar, ah, a placa de vídeo é melhor no PC. Isso é melhor no PC. Vai ser melhor no PC. Mas sair um pouco disso e ir para uma crítica ao 4K, se me permitem. Meu Deus, essa eu quero ouvir. Cara, todo mundo vem com essa porra de 1080, 4K, 2K, papapá, papapá. Mas o que eu acho interessante hoje é você ver... É cada vez mais, né? Jogadores profissionais aparecem. E gráfico é uma preocupação, porque você tem que estar disputando de igual para igual, né? Como é que você vai disputar o cara que está lá com 30 FPS e o cara que está 60? Menos no PUBG. Então, essa é uma das questões. Hoje, o pessoal está abrindo mão do 4K e indo para monitores com 244 Hz de refresh rate, ao invés de pegar um monitor 4K e pegar os 60 Hz. Estão saindo hoje monitores com mais, com 75, 120 Hz, se não me engano, para 4K. Mas é extremamente pesado, porque você tem que produzir mais frames, você tem que produzir eles numa resolução que é absurda. Então, assim, pode ser que daqui a alguns anos o 4K venha para ser o padrão de mercado, mas eu vou ser muito sincero. Hoje eu estou muito satisfeito com meus 1080p quando eu rodo 1080p. E aí vai quem fala isso. Só pegar que tem diretamente o gancho com isso aí, coisa rápida, aí vocês falam. Olha só, você falou do caso de competidor e tal. Cara, tu sabe por curiosidade, qual a resolução que um ProPlayer usa no CS, cara? Cara, eu não tenho certeza do que o ProPlayer usa, mas se eu tivesse que chutar... É 720. Se eu tivesse que chutar, eu acho que eles diminuem a resolução para aumentar o FPS e o RET. Porque, cara, eu fui jogar o PUBG no monitor do meu amigo com 144 Hz de refresh rate. Só explicar para o pessoal que não está muito habituado com isso. O seu monitor tem uma taxa de atualização. O movimento que você vê nada mais é do que imagens mostradas em sequência em uma determinada velocidade. Quando você tem 60 imagens por segundo, você tem os 60 frames por segundo. Só que se você tiver 120, 144, 240, 300 frames por segundo, não adianta. O seu monitor só está mostrando 60. As TVs hoje em dia, a maior parte, são 60. Então, quando você tem um frame rate maior do que 60 e você tem uma TV de 60, você está tendo ali um gargalho. Você está tendo ali uma capada no seu jogo. Então, hoje, as pessoas preferem essa transição entre essas imagens mais lisa. São os 240, 144, 75, do que os 60, que são a média de Hz nas TVs hoje. E o pessoal está preferindo isso. Então, quer dizer assim, na minha opinião, só mostra que o 4K chegou um pouco antes do que deveria para o público. Não deixa de ser uma puta tecnologia para TV, filmes e etc. Entretanto, para jogos, eu ainda acho que a gente está pelo menos... Até hoje o 4K não chegou para jogos, ele chegou para vídeo. É, exatamente. Para jogos, eu acho que o 1080 ainda estaria fazendo muito bem. E se a gente estivesse otimizando as formas de... Os filtros que se usam, os anti-alliance e tudo mais. Inclusive, são novas tecnologias que já estão no mercado de jogos, através das placas de vídeo. As novas placas de vídeo, os anti-alliance são feitos com deep learning, né? Você pode ver até o novo aí, se não me engano, da NVIDIA, que saiu na série RTX. É o DLSS, que é deep learning... Deep learning... Eu esqueci agora o termo completo. Mas é basicamente o computador aprendendo como fazer aquilo, que mostra que os frames gerados entre os frames principais são muito mais precisos, né? Então, dá uma sensação de... O jogo fica muito mais liso, entendeu? No geral, é isso que você vai ver. Mas, o Ivo, o Ivo, o que é uma coisa interessante? Galera do PUBG, do PC, eles não querem saber de gráficos. O PUBG é um gráfico maravilhoso. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão pegando o jogo e jogando a resolução mínima. Eu sei. Eu sei. Sabe para quê? Eu faço isso. Sabe para quê? Eu faço isso. Para o cara não poder se esconder na... Para não reinteressar na grama. Para não reinteressar na grama. Eu faço isso. Só a minha textura e minhas sombras. Não, textura e efeitos. Por quê? Tem uma... Desculpa entrar um pouco nessa baixa técnica, mas só para explicar. A gente só coloca o efeito no Ultra porque existe uma coisa no PUBG chamado Flash Hider, né? Que é o que oculta a explosão da arma. Quando você dá um tiro, a arma tem ali a combustão e solta um brilho. Então, você tem uma peça chamada Flash Hider, né? Que oculta isso. Quando você está com isso no mínimo, automaticamente o cara já não vê aquele efeito do boom da arma, né? De cada tiro, é muito evidente. Então, a gente coloca no Ultra porque fica mais fácil, comparando aos outros níveis, né? High, Medium e Low, de você enxergar o cara. Então, a gente coloca isso aí no Ultra para poder ter um efeito maior e você perceber isso. Não é nenhum tipo de hack, é só você usando tudo que o jogo te oferece, entendeu? Não, só que o Flash Hider é a peça, né? É a peça que você coloca para ocultar isso. Finalizando só o 4K que o Igor levantou, aí eu vou fechar. O seguinte, você falou até de filtro e tal, cara, assim, hoje em dia, assim, o 4K ele é tão absurdo. Vamos voltar para jogo. Eu sei que não é uma realidade, não chegou para ficar ainda, não é aquele negócio todo. Muito, a maioria, não adianta a galera aqui falar assim, ah, meu PC roda, meu PC roda. 95% dos PCs aqui na galera aí não roda jogo 4K. Ainda mais com o preço das placas de hoje em dia. E se rodar, não vai rodar a um frame rate jogável que eu considero acima de 30 e abaixo de 100. Exatamente, e o Xbox One X até roda alguma coisinha e tal, mas assim, não você precisa de filtro em 4K, de tão absurdo que é resolução. Você não tem praticamente serrilhado, você não tem nada em 4K. Só que, cara, mesmo assim, demanda muita coisa, muito processamento e tal. E, assim, vamos ver a próxima geração aí de console, vamos ver a próxima geração. Confesso para vocês, não estou acompanhando essa geração nova aí das placas de vídeo da NVIDIA, da série 2000, né? Não estou, não sei como é que está a performance disso em 4K. Eu parei acompanhando a TI, nas Titan da vida e elas ainda não rodavam perfeitamente. Agora, pela primeira vez, temos placas de vídeo que rodam 4K, 60fps, sem descer muito. Isso, mas até o próximo jogo, eu tenho... Exatamente. Até saiu da Divisão 2. Igor, eu tenho... a minha máquina hoje é uma 1080 Ti. Minha placa de vídeo é uma 1080, igual a do Jarrão. Ela faz o 4K? Faz, mas ela cai o FPS. Exato. Se você não tiver um processador... Por exemplo, o meu processador é um 8530, é um FX8530, Black Series, da AMD. Eu tenho 8GB de memória também, trabalho com memória de performance. Mas é da DR3. Irmão, ele faz o 4K, faz, mas o FPS cai. Ele fica ali 30, 45, para bater 60, meu computador quase decola. Hoje, agora está tendo a CS, né? Se eu não me engano, em Vegas. É a CS. E foi lançado... Foi lançado na CS, né? Foi lançado na CS agora a Vega 2. A Radeon Vega 2, né? Da AMD. E que está prometendo bater de frente com a série RTX. 2000. A série 2000, né? RTX, porque mudou também a nomenclatura ali, por causa do Ray Tracing. Mas está prometendo bater de frente com a série 2000. E com preço metade, né? Então, assim, você tem, por exemplo, a 2080 Ti custando 1.200 dólares. E a Radeon 7 custando 699. E... Mas você precisa de uma fonte de quanto? 5 mil? Não, ela tem o uso de... O power needed dela é menor. O que você precisa de power para rodar ela é menor. Pela primeira vez... Inclusive, saiu um vídeo recentemente no canal do Linus, que eu sempre recomendo quando falo de tecnologia, que ele falou assim... Thank you, AMD. Por quê? A NVIDIA não tem um competidor no mercado de placas de vídeo há muito tempo. Então, chegar alguém para cutucar ela é necessário para a gente evoluir mais rápido. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, eu estou aqui com a imagem aqui na minha frente. Depois eu posso passar para o Luciano. Mas a comparação deles é com a 280, que, comparando com a série anterior da NVIDIA, com a série 1000, é equivalente a 1080 Ti, tá? A 2080, ela está sendo equivalente a 1080 Ti. A comparação deles é a seguinte. No Battlefield 5, a 4K, a NVIDIA está chegando a 61 frames. A Radeon 7 está chegando a 62. No Far Cry 5, usando o DirectX 12, tá? No Battlefield 5. No Far Cry 5, a NVIDIA 61, a Radeon, a AMD 62, usando o DirectX 11. E no Strange Brigade, a Vulkan... A Vulkan, não, desculpa. A NVIDIA está chegando a 73 e a Radeon a 87, com a Vulkan, né? Que é uma API que, se eu não me engano, é desenvolvida pela AMD, se eu não estou enganado. É uma API gráfica da AMD. E que, claro, beneficia a placa deles, porque não tem problema nenhum. Só que o jogo tem que dar suporte a isso, nem todos os jogos não, né? Então, essa é a questão. Não dá pra você considerar isso uma regra, porque nem todos os jogos você vai ter. Mas, cara, isso é extremamente interessante, porque a gente está passando por um período... A AMD está sendo a primeira desenvolvedora a fazer os chips em 7 nanômetros, né? Pra quem não sabe, quando você diminui o tamanho da fabricação ali do... Eu não sei o nome em português, mas do waffle, né? De processamento. Você ganha poder com aquilo, porque você consegue encaixar mais coisa dentro de um espaço limitado. Então, você ganha poder de processamento com isso. E isso está fazendo com que a Radeon venha muito forte no campo de processamento. E gera menos calor também, né, cara? Também, também. E você está fazendo com que a AMD venha muito forte. Então, isso também é benéfico pra essa tecnologia quando ela chega nos consoles. Porque você tem um processador com mais força, num espaço que é pequeno... Que os consoles, assim, se você for comparar, tem tamanho, né? Os consoles não tem o tamanho de um PC, uma full tower, tá ligado? Você tem full tower que você precisa de duas pessoas pra carregar. Então, isso é extremamente interessante. É o que eu falo, né? Apesar da gente criar esse negócio PC, console, é interessante porque a gente está vendo a tecnologia chegando. Daqui a pouco ela vai ser aproveitada no console de alguma forma. Inclusive, se não me engano, os romans indicam que os próximos consoles são com placas da AMD, né? Você viu o que está falando. Já confirmou, placa de processamento. Você viu o que está falando da SES? Você está falando da SES? Você viu que foi mostrado um... Não sei o que foi mostrado. Rafael comentou, eu acho. Mostrou uma parada lá, uma placa de vídeo, uma coisa lá foda. Quem é que estava no palco? Fuse pensa. Foi coisa da AMD. Foi da AMD. Ah, provavelmente, porque é parceiro. Que ele provavelmente é o coração do Xbox 2. Já começou a... Já começou a... Já começaram a... Hoje. O Carvalho, esse negócio de gráfico. É por isso que do PC e Xbox, PC e console, Xbox, PC e console nunca vão... Assim, pode ser bater de frente com o gráfico porque o PC está em constante evolução. É, mas a gente tem que tocar nesse assunto também. Quando a gente for falar lá na frente de preço, isso é uma coisa que a gente tem que tocar. Porque a gente está comparando gráfico de PC e gráfico de console, mas a gente não está considerando quanto a gente pagou nesse PC e quanto pagou no console. Não, mas eu já estou com o comentário pronto para o nosso sexto tópico, que é o preço e o preço de vida útil. Porque a gente está comparando um console de 500 com um PC de 5 mil, talvez. Exatamente. Não vai aumentar esse assunto. Mas a gente vai chegar a isso lá na frente nos próximos episódios. Vamos lá. Fecha aí, Carvalho. Não, cara. O que eu acho que é o seguinte. Eu acho que com o tempo o console vai encostar no PC. Eu acho que o meu filho, ele deve ver gráficos de PC e console no mesmo night. Eu acho que não vejo. Era isso. É, tem questão mesmo do streaming, né? Isso aí fica até para outro podcast falando sobre streaming. Mas hoje eu testei... Hoje não, né? Estou falando hoje, mas presente eu tenho testado o Assassin's Creed, o Odyssey, no Project Streaming. Que é o projeto de streaming da Google. E, cara, assim, eu vou receber o jogo de graça deles no final do teste. Eu não sei nem se o meu computador roda o Assassin's Creed, mas o jogo está rodando no Chrome sensacionalmente. Então, assim, acho que o futuro talvez a gente nem tenha essa máquina para rodar o jogo em si, aqui na nossa casa. Talvez seja aí o famoso rumor do Xbox de streaming, talvez esteja se concretizando mais cedo do que a gente imagina. É. Então, vamos partir para o terceiro tópico? Para. Ah, terceiro tópico. Comodidade e acessibilidade. Cara, para mim, comodidade e para mim, comodidade chamam os consoles. Ponto. Eu peguei... Não, peguei, comprei a porra do jogo, peguei, comprei, baixei, sentei e joguei. Nem fudendo. Tem que analisar tudo agora. Não, é que tudo bem. Mesmo assim, ainda é mais cômodo. Porque, na moral, eu peguei e comprei o jogo. Eu peguei e comprei o jogo. Vamos supor, comprei agora o Assassin's Creed. Pode fazer exemplo. Eu tenho certeza que, depois que eu sentar, deixar baixando. E outra, ele vai atrasar sozinho. Eu não preciso fazer nada. Ele atualiza, ele baixa. Aí, eu sei que, quando eu sentar na cadeira para jogar, ele vai rodar da melhor maneira possível. Não vou precisar mexer. Ih, será que roda? Será que a minha placa roda? Será que tem memória para ele? Não, não vou. É peguei, comprei, sentei, atualizei hoje em dia e joguei. Eu concordo com você. Em vias gerais, a maior parte é assim. Eu vou deixar o meu comentário mais detalhado para o próximo tópico, que é de manutenção. Mas sabe que a minha experiência com o console não foi essa, né? Mas eu concordo que, na regra geral, é um pacote fechado, assim. No geral, é mais simples. Assim, por que eu falo isso? Porque se você tem que atualizar um jogo no console, você tem que atualizar uma BIOS no PC, às vezes. E aí, meu amigo, quando chega a placa, né? E aí, meu amigo, eu vou te falar que é uma parada chata até para quem faz, tá ligado? Exatamente. Eu tenho que, apesar de gostar do PC e de achar, eu até gosto da parte de não ser tão cômodo de eu ter que procurar soluções. Porque é isso que me faz dar soluções mais baratas. Ao mesmo tempo, Luciano, tem outro lado da moeda, né? Se o console quebra... Desculpa, a gente está falando de comodidade e acessibilidade. Eu já estava falando de manutenção case que eu estou na cabeça. Me desculpe, me desculpe. Existem até iniciativas aí que nem a Steam fez, do Big Picture, se eu não me engano. Que tenta transformar um pouco o PC em um console. Tem aquelas Steam Machines e tal. Eles tentavam transformar um pouco o PC no console. Mas a gente sabe que isso aí, infelizmente, a gente não tem como tapar o som com a peneira, né? Você pode até colocar um console que você ligue no controle do videogame, que ele carrega e entra direto na biblioteca de jogos. Você selecione. Mas, assim, você tem que fazer. O console já vem com tudo pronto. É só você ligar. Ele volta de onde estava. Tipo assim, se você desligar o seu computador, você perdeu o teu jogo, cara. Entendeu? O console você desliga lá, deixa lá no stand-by. Aí ele volta, volta de onde parou. Realmente, na matéria de comodidade, a gente tem que dobrar sua torcida, realmente. Agora, acessibilidade. A acessibilidade que eu digo o seguinte... Aí eu discordo na acessibilidade. Você fala que o console é melhor ou não? Não, acessibilidade. Não, acessibilidade, porra, não tem nem o que dizer. Agora, que os consoles estão melhorando na acessibilidade, por exemplo. Vou dar o exemplo do meu Xbox. Eu aqui no meu Xbox, eu assisto série, assisto filme. Eu pego os torrents da vida aqui. Eu vejo Netflix, YouTube. Eu jogo emulador. Faço tudo no Xbox. Coisas que eu faço em meu PC. Mas o Xbox, ele é destravado. Não, travado. Não existe Xbox. Torrent? Sim, senhor. Torrent. Ei, eu baixo filme e série. Ah, aqueles aplicativos que você está falando. É. Ele não baixa. Ele usa o torrent como uma forma de stream. Entendeu? Ele não salva o arquivo. O torrent é uma chave. Ele acessa o filme no site. O site manda o filme para ele via torrent. Mas ele não baixa o arquivo. Não, 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 não. Não, pera aí, pera aí. Deixa eu te atualizar. O filme fica baixado no HD do console. Caralho, já tá um negócio. É bom mesmo. A série também. Por exemplo, eu assisti todos os filmes da Marvel que eu estava atrasado. O Pantera Negra, tudo eu assisti aqui no Xbox. Baixei tudo pelo torrent. Se chama Torrex Pro. Aí, vamos supor, eu quero jogar emulador. Eu entro no Edge, eu vou lá, nesbox.com.embed. Jogo lá, Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy, Nintendinho. Tudo do Xbox. Ah, você tá jogando via web. Não é um aplicativo do Poison aí que você tá falando. Entendeu? É, não é. Sabe como é que eles fizeram? Sabe como é que eles fizeram? As ROMs ficam no seu OneDrive. Acessa por lá. Acessa através do link. O que é interessante. Então, a acessibilidade melhorou muito do console. Principalmente do Xbox. Agora, porra, o cara que disse que a acessibilidade do console é melhor que o do PC, ele tem que eternar. Porra. É, a facilidade de você construir através de... Até mesmo... Os mods de jogos. Porra, teve um cara que postou um vídeo hoje do Pro Evolution, 2019. O cara botou todas as ligas atualizadas com os frames da televisão. É, mas isso aí é uma coisa ou outra. O cenário de fundo. O mod não dá pra... O mod não dá. Ele conseguiu botar entardecer. Ele conseguiu botar tempo dinâmico. Tudo por mod. É, mas é justamente... É justamente assim. Mas vai justamente... É interessante isso. Eu gosto pra cara também disso. Mas vai justamente no ponto negativo do tópico. Não é muito cômodo. Porque pra você fazer isso, você tem que modificar o jogo todo. Você tem muitas vezes que saber. Muitas vezes você vai estragar o seu jogo antes de conseguir. Isso. Você tem que saber o que fazer. Exatamente. Então, mas a vantagem, a acessibilidade é essa. Porque geralmente os casos que fazem esse patch, esses patches, eles fazem a... Eles disponibilizam o patch. E fazem ou vídeos ou tutoriais muito detalhados. Para você achar como fazer. Como você instalar. Ah, sim. Sim, né? Porque... Às vezes vem até... Vem até um arquivo o ponto que quiser. Instalar... Aí eu vou... Aí eu vou contra a corrente. Até que você tá me tentando nesse ponto. No PC é mais fácil de fazer esse mod. Sim. Ah não, no PC é mais fácil de fazer. Assim, apesar de ser algo... Hoje tem alguns jogos, né? Cardoca, você também tem que levantar esse ponto. Tem alguns jogos que facilitam isso. Normalmente eles são da Bethesda. O Skyrim é um deles. Que é um dos jogos que, tipo assim, você pode pegar de 2011. Mas, filho, se você botar um mod naquele jogo ali, meu amigo, continua muito bem jogável em 2019. Tranquilamente. Tranquilamente. Aí a gente tem que falar da Steam Workshop, né, cara? Se você seleciona um mod, ele já puga no teu jogo. Se você não quer mais, você tira lá a seleção, ele tirou do teu jogo. Exatamente. Exatamente. É uma forma muito fácil de... Muito fácil. Assim, é o que eu falo. A comunidade de desenvolvimento no PC, ela é uma comunidade maior. Você tem mais fóruns de desenvolvimento no PC rolando, mais dicas trocadas e tudo mais, do que você tem pra um jogo de console. Muitas vezes só empresas gigantes produzem pra console. Você vai ter uma indie, vai, mas uma quantidade muito menor. Então, assim, essa questão de mod ainda é bem interessante, a meu ver, porque as pessoas que fazem mod, meu amigo, são pessoas que realmente estão dispostas a fazer alguma coisa pelo jogo que ama. Então, quando você pega o cara que faz um mod desse, meu amigo, o cara faz, assim, faz muito bem acabado. Tem coisas que você vê que são sonhos. Você quer ver o mod mais famoso que é o Counter-Strike? Pô, tá aí, tá aí. Eu vou dar um exemplo. É que a impressão, gente, mod no PC sempre é uma coisa, digamos assim, mais fácil. Sim. O mod pra console, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Hoje você tem vários jogos que a gente chama de jogos hack, que são jogos com mod. Eu, por exemplo, eu tenho um do Sonic que parece sensacional. Você já viu, o nome é Sonic Classic Heroes. Sabe que jogo é esse? É o Sonic 1 e o Sonic 2, num jogo só, com os três jogadores, com a Tails, o Knuckles e o Sonic. Você fica trocando os bonecos durante o jogo. Carvalho, deixa eu te perguntar, porque eu sempre quis te perguntar, o que você acha que o Tails é feminino? O Tails é feminino? Não. Não. O Carvalho sempre falou, ah, Tails. Ah, Tails, eu acho que veio em meio automático. Acho que é da tradução, da própria tradução, né, que é Tails é caudas. Sendo que o nome dele é Miles Tails Prower. É Tails, é. Agora, isso é muito, entendeu? O interessante é isso, por exemplo, você fala assim, ah, mas vamos lembrar também que os mods estão engatinhando nos consoles, né, começaram agora mais por causa do Fallout. É, sim, sim. Fallout 4, todo deixou trazer mods. Fallout 4, nessa merda. É mod. Agora, uma perguntinha, uma perguntinha, o Portal também não começou como mod? Não, o Portal, ele começou como um teste de física da Valve. O Portal, ele era um teste de física da Valve, um teste da ferramenta e fez fama. Fez fama e aí veio dois, né? E como a Valve não sabe contar até três, nunca saiu. Parou ali, igual The For Dead. Parou. Igual Half-Life, né? Half-Life é... Você tá falando de portal? Desculpa, eu acabei atravessando a conversa. Eu achei que você tava falando do aplicativo da Valve. Antes da Steam, cara, na verdade já era Steam. Na época lá do... Como é que é o nome? Do primeiro jogo lá da Valve? Esqueci o nome, porque é famoso pra caramba. Half-Life. Half-Life. A Steam era um pé no saco naquela época. Era muito ruim naquela época. Era muito ruim, porque na verdade, tipo assim, tudo pra você jogar o jogo, você tinha que conectar a Steam. Só que a Steam não era o que é hoje, né? A Steam hoje é uma plataforma de jogo. Lá era só um negócio pra ficar carregando, carregando o jogo, logando. Cara, era uma bosta aquilo lá. É, a interface não. Hoje é uma loja, hoje tem um aplicativo bem feito. Mas antigamente era uma lista de jogos que você tinha e que você... Nem lembro como você comprava, velho. Eu sei que você baixava e eu nunca entendi como é que comprava, na real. E demorava um tempão pra entrar no jogo que eu tava logando lá, nossa. É, era tenebroso, era tenebroso. Vamos mandar uma coisa pra acrentar no stop? Ou vamos partir pro próximo? Não, acho que não. Mas eu sei o comentário sobre a gente que a gente falou na Tails. Se o Tails tá no jogo lá do Sonic, seria o Sonic um Jin Shuriki? Essa pergunta é uma pergunta capriciosa lá no Japão, velho. Já rendeu muita treta lá. Então, pelo amor de Deus, a gente explica pra galera, a galera não vai entender nada se perguntarem. Não, pode sair. Manda o pessoal assistir Naruto. Putz. Depois dessa, vamos pro top. Cara, olha só, esse comentário tem que ter referência, gente. Se não tem referência, não é problema nosso, não. Não, não tem referência. Vamos pro próximo tópico, pelo amor de Deus. Pra ouvir podcast, tem que ter bagagem. É verdade. Pra fazer também, pelo visto. Vamos seguir aqui pro próximo tópico. Porque esse tópico, top 4, manutenção. Eu já dei spoiler, né? Porque eu tava com a cabeça nesse tópico. É, cara, não. Manutenção. Por exemplo, a máxima manutenção que eu faço no meu Xbox é desligar ele todinho. Aí pegar uma escova, passar ali no escovo de dente, passar ali nas grades. E pegar um secador frio. E ele na parte de cima, ele ligar no máximo. Ih, bicho, o que voa de coisa pra fora. Ô, Luciano, eu falo uma coisa pra você. Se você for um cara que entende, assim, se você for um PC gamer, que sabe que é uma placa de vídeo, que sabe que eu não sei o que, minimamente você sabe configurar o computador. E se o console tem algum problema, você pode até conseguir consertar o console. Agora, se você for um jogador de console, você não consegue consertar o computador, cara. É verdade. Nessa questão, é muito o perfil. É muito o perfil também. A gente vai entrar na questão do perfil. Geralmente, claro que existe aquele jogador lá de PC que não sabe de nada, que é mais... Mas é a exceção, entendeu? O que não sabe que é uma placa de vídeo direito, o que não sabe... A maioria dos jogadores de PC, eles sabem trocar sua placa de vídeo, eles sabem trocar a memória, fazer uma manutenção básica e tal. Agora, pela própria comodidade que estava voltando no anterior, por não precisar disso e até as empresas falarem disso, não é costume um jogador mexer no console. Dificilmente ele mexe. É, você fica ali dependente totalmente do suporte da empresa, né? Sim, sim, sim. Até porque muitos dos consertos que você pode ter no PC são consertos que você, através de um pequeno tutorial, você consegue fazer. No console já é um pouco diferente. Muitas vezes o erro tem um código, o qual você vai lá dentro de um manual, dentro de um guia, você vai fazer referência a ele e você vai tentar entender o que está acontecendo. Quando eu falei no tópico anterior que eu tive problema, foi que o meu Xbox 360 não atualizava, ele não fazia a primeira atualização quando ligado, nem por um cacete. Eu entrei em contato com o suporte da Microsoft e tudo mais, ninguém soube me responder. Eu estava com a página de devolução do Magazine Luiza aberta na minha frente quando eu falei assim, velho, calma lá, eu sou um suporte técnico, eu não preciso dessa porra. E aí eu comecei a destrinchar, eu falei, peraí, o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo atualizar. Por que eu não estou conseguindo atualizar? O erro não é claro. Engraçado foi isso. Um disco não tem um erro claro. Então, peraí, vamos começar a fotocar. Conclusão da história é a seguinte, eu estou conectando o meu console através do Wi-Fi, ele dizia que o console estava conectado, o teste de conexão dava ok, ele dava ok dizendo que tinha internet, mas na real não tinha e dava erro na conexão. Conclusão, eu ali rapidamente, quando eu parei para botar a cabeça nisso e pensar, eu falei, bom, vamos trazer o console aqui para perto do roteador e conecta nele. Quando eu conectei, eu atualizei e foi, mas assim, foram umas duas horas tentando contato com a Microsoft e tentando... Ah, então, resumindo, resumindo, o Igor ficou duas horas, duas horas, vendo assim, porra, o meu console não está conectando. Não, 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 não. Essa é a questão? Não, o meu console está conectado. Não, ele estava conectado. Não, olha só, então, olha só, olha só. Ele estava conectado. Olha que interessante, o meu console está conectado ao Wi-Fi e não está atualizando. Eu acho que a primeira, o Igor ficou duas horas para pensar o seguinte, deixa eu conectar com o Fibre e ver se vai ver o que acontece. Não, porque o erro que ele me dava era da família de atualização, não era da família de conexão, todo erro era da família, né? Ele estava no pensamento do console gamer, por quê? Por que que acontece? Quando você é um console gamer, você vai lá e sai do manual e tal, ué, mas era para estar funcionando. O que que vai acontecer, a primeira coisa que você vai fazer, você vai ligar para o Microsoft, você vai, para a Sony, você vai ligar. Olha só, se eu tenho um problema de conexão no PC, eu já abro o prompt de comando, já mando um ping para o google.com, para algum lugar. Se não me retornar, eu me retornar com um valor variável, com um valor de ping alto, com um retorno alto, o tempo, né, os milissegundos ali alto, eu já sei que para o Brasil, eu demoro cerca de 120, 130, para cá para os Estados Unidos, 29, 9 ou 20, né? Agora, no console eu não tenho essa opção, no console eu tenho que confiar com o que ele me deu, ele me disse que estava ligado. Sabe o que é engraçado, Igor? Pois é, você que é um cara que mais entende e tal, você que pensou e tal, eu ligar para o console e tal, uma pessoa leiga ia pensar na solução mais imbecil, qual é? Deixa eu colocar o link que é o Fibre. Eu não sei, eu vou te dizer porque, é só você entrar no grupo, nos Xbox One BR da vida, Xbox meu grau, é o pessoal assim, nossa, o meu controle não está conectando, o que que pode ser? Aí vem alguém sempre falar que é a porra da placa de conexão lá do controle, que tem que trocar. Posso te falar? Não necessariamente, né? Para falar sobre isso, meu controle parou de conectar, também ficava toda hora desconectando. Sabe o que eu fiz? Fui aqui na esquina, comprei um extensor de cabo, conectei ele no Xbox, conectei ele no controle e pronto, acabou. Sim, só que olha só, eu concordo que você não tem mais que lidar com o problema, mas você não resolveu o defeito em si, né? Não, não, eu resolvi o problema, não o defeito. Ah, ok, ok, ok. Só que assim, só que olha só, é muito mais fácil você pegar, por exemplo, minha placa de vídeo queimou. Acho que é um defeito que ninguém quer passar na vida, né? Porque a placa de vídeo é uma peça muito cara. Mas a placa de vídeo queimou. Bate na madeira aí. Eu vou lá, eu compro uma outra, eu vou lá e troco. Agora, porra, se tua GPU queimar no meu console? Olha, meu amigo, esquece, esquece o nível de solda que é feita ali, absurdo. O bom hoje é que, graças a Deus, o suporte da Microsoft hoje é escandalosamente superior ao da época de 60. Não, pode ser até superior, eu continuo achando gente burra lá. Por exemplo, o próprio DC, o DC teve um problema, ele teve problema lá no console dele, ele enviou o console, ele pagou 300 e pouco, eu acho, 300 cacetado, e recebeu outro. É, assim, eu entendo. É muito melhor do que era, mas... Exatamente. Mas, porra... Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, vocês estão falando muito da geração atual, 360, Xbox One, tá? Porra, eu vou falar pra vocês como colecionador, eu coleciono consoles, sabe? Eu tenho um console do Atari até hoje, eu tenho um console de todas as gerações aqui na minha casa. Tem muito abrido o console do Atari? Isso, fica botando o Invesme. Isso, assim, com orgulho, eu posso falar o seguinte. Todos esses consoles, até Playstation 2, até a geração do Play 2, quem faz a manutenção sou eu. Mas é como o Igor falou. Porra, eu perdi tempo estudando, eu perdi tempo vendo tutorial de YouTube, eu perdi tempo lendo. São pequenas coisas que eu não faço. E é uma coisa que dá pra fazer, antigamente não dava. É uma coisa interessante. Você não tinha essa informação à disposição. Você não tinha. É uma coisa interessante, Carvalho. Porque você pode ver, você pode pegar esses consoles antigos. Todos os chips que tem nele são soldados na PCB, são soldados na placa. Não são com um slot. Não tem slot pra você conectar. Então, quer dizer, muitas vezes, e é uma recomendação de muita gente que vai reparo de PC e consoles antigos, quando você fizer a primeira manutenção, você vai trocar um chip, vai trocar lá o teu processamento de vidro, vai trocar alguma coisa, o seu controlador, coloque um slot, porque amanhã depois você tem que fazer essa manutenção de novo, é simplesmente você tirar o chip e colocar um novo. Não ressoldar as 8, 16, 32, enfim, as caralhadas de perna que ele tem, aquela centopeia, né? E um monte de chip de lá são assim. Nossa, o Atari é uma das placas mais problemáticas de você consertar. Qual o Atari? 2600, 2600, né? É, o 2600 é 2600. Ele é problemático demais. O nego fala, se quebrou, fica só como um peso de papel. Você quer ver um vídeo? Cara, eu assisto muito vídeo hoje, Luciano, é do... De manutenção, você falou. De manutenção, cara. Os caras vendo, peraí, essa linha aqui vem pra cá, tal, e tá com defeito. Achei aqui, ó, aqui no caminho, aqui no trail, né? Na parte que passa aqui a energia, tá raspado. Eu vou fazer o seguinte. Aí ele pega um fiozinho, solda ali naquele ponto, solda onde tinha que chegar. Pronto, tá feito. Tá feito. Eu vi esses dias, eu vi esses dias um vídeo de um cara trocando, mexendo no Saturno. Mexendo. Ele trocou o leitor. Bicho, eu tô dando... O Saturno é um monstro pra se programar. É uma porra de um console. Porque até a galera da SEGA não conseguiu programar aquela porra direito. Mas quando conseguiu, quando conseguiu, isso é um negócio. Agora, bicho, pra mexer, pra mexer no Saturno, eu fiquei bolado. Quando é Saturno, ele pega. Ele não pega. Ele falou, eu não pego o Saturno. Mas o que tá, ô Carvalho, eu fiquei bolado, sabe por quê? O cara que tava mexendo no Saturno, ele fez o vídeo, mostrou tal, tal. Cara, ele foi mostrando os negócios. Você fazer a manutenção do Saturno é uma coisa tão besta. Uma coisa tão besta. Que chega assim, impressionante. Tenta fazer uma ressolda na placa do Saturno. Não, eu não tô falando ressolda, cara. Eu tô falando trocar. A placa não vai pro saco, velho. Sim. Cara, você vai falar com o Saturno por dentro, você fica assustado. Que merda que a SEGA fez ali. Sabe um console que os técnicos adoram mexer e eles falam que não é complicado? Brincade. E Play 2. Brincade. Tudo mundo vai ver. Eles falam que é um som. Não, a Play 2... Porra. Eu comentei isso pra vocês, acho que na semana passada, quando a gente tava gravando o outro. E aí, uma coisa que aconteceu comigo recentemente, né? Eu tenho um teclado que é o G710 da Logitech. E eu derrubei café nele. E como eu disse, eu tenho assistido muito... Tipo a cor de Google. Pô, cara, eu tava indo trabalhar, cara. Tava sentado pra trabalhar e eu derrubei café nele. Cara, uma semana, duas semanas antes disso acontecer, eu tinha assistido um cara que se chama 8-bit guy. É o cara do 8-bit, né? Na internet. E ele falava justamente do reparo e da restauração de um Apple II, que foi um computador absurdamente revolucionário pra época, né? E, cara, ele tava mostrando como é que ele limpa, como é que ele faz isso. E foi como eu comecei a aprender boa parte dessas manutenções antigas, né? E também novas, porque algumas técnicas você pode aplicar. Então, cara, na hora, eu desconectei o USB do meu teclado. Aí é o que eu falo, né? A questão de manutenção é um pouco mais complexa, é. Mas ela te permite que você salve investimentos grandes. Por exemplo, o meu teclado no Brasil custa 750 reais. Da última vez que eu chequei. E aqui eu paguei 50 dólares. Então, assim, quando eu tava no Brasil com ele, falei, cara, vou ter que pagar 750 reais. Não, filho. Desconectei o USB, fui na cozinha, tirei cada tecla, botei dentro de uma panela, joguei detergente e comecei a sacudir. Deixei elas batendo nelas mesmas pra poder limpar o chocolate. Aí virei pro teclado. Vamos lá. Virei e desapararou. Não era café, amor? Oi? Não era café? Não era café? Não era café, porra. É porque é aquele moca, né? Moca é a cana eixo melhor. Olha só, o cara é gordinho. Provavelmente, provavelmente. É o Parate, que foda-se. Não, mas era o moca daquela meia expressa, né? Daquela máquina de café. Eu tenho essa foto. E aí, cara, conclusão da história é que, no final das contas, eu acabei desmontando tudo, tirei todos os cabos, tirei tudo que dava pra tirar. É um teclado mecânico, deixei o switch, senão eu teria que dessoldar todas as teclas, né? São dois conectores por tecla. E, cara, eu fui pro quintal, botei ele numa cadeira de plástico, peguei a mangueira, botei o dedão na mangueira, joguei água nele todo, velho, nele todo, nele todo. E deixei secar, velho, deixei secar, entendeu? Deixei secar. Assim, depois eu vim conversar com o pessoal, eles falaram assim, ó, você só tem que tomar cuidado quando você faz isso, se tiver algum capaço, tô carregado, então você deveria ter visto isso e tudo mais. Mas esse teclado, se eu não me engano, um dos fios dele é de ground, então eles provavelmente não estaria, dentro do meu conhecimento, lei, tá? Não, 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 é que Deus ajuda os pobres. É. Deus ajuda os pobres. Deus ajuda os pobres, gordinha, porque o gordo é de boa. Depois que eu limpei, depois que eu vi que ele tava sem nada, eu limpei também a carcaça dele, eu peguei ele, remontei, esperei secar, né, no sol, porque eu não queria esquentar a placa de jeito nenhum, peguei o secador da minha esposa, que tem aqueles secadores que tem 20 temperaturas, botei numa temperatura um pouco acima do normal, do ambiente, e comecei a dar uma jogada, porque quando eu fiz o teste de conexão, algumas das teclas não estavam respondendo, e aí eu vi em alguns fóruns que podia ser... Aí trancou, aí trancou. Não, trancou, trancou. Aí eu fui fechar, não, mas assim, o teclado fodido eu já tinha, né? Então, assim, trancou em termos, porque eu já tava pensando em... Mas foi assim que eu chorei mesmo, foi exatamente assim que eu chorei, quando eu lembrei que 750 reais era o meu teclado. E aí, confusão... Caraca, sonoplastia ao vivo. É, meu filho, pai gamer, fazer o quê? O cercadinho não é pra criança, o cercadinho é nos consoles. Cara, então assim, eu gosto disso, essa parte de manutenção no PC, ela ser mais aberta, mais do-it-yourself, né? O famoso DIY, que aqui fora falam bastante, é o que faça você mesmo, é você aprender isso e você acaba que, cara, é um conhecimento que eu acho do caralho de você ter, entendeu? Eu precisei trocar o botão power do meu celular, eu que fiz, então assim, um mínimo de conhecimento quanto a isso é necessário. E eu diria até para o consoler, a pessoa que joga no console. Por quê? O que o Luciano fez é melhor do que o que muita gente faz, mas ele não é de perto a melhor solução. Quando um aparelho eletrônico, como videogame e computador, ele está com poeira, ele não está conseguindo dissipar a temperatura como se deve. E aí, você joga um tipo de padrão. Não adianta você rodar a poeira lá dentro, você precisa tirar aquela poeira lá de dentro. E com isso, você só vai conseguir abrindo. E cuidado, gente, cuidado. Quando você for espreiar qualquer coisa numa ventoinha, segura. Existe uma velocidade limite para as ventoinhas. Elas podem quebrar, elas podem danificar. E aí você fodeu toda a parte de refrigeramento do seu aparelho. E você vai ter que trocar aquela ventoinha por uma de capacidade igual para você. Nada, nada, Igor. Olha o kit de refrigeração. Então, eu falava isso na época. Eu falava isso na época. O kit de refrigeração funciona melhor que o freezer, rapaz. Quando a gente vê esse kit do Pablo Vittar aí... Você não lembra que teve... Você não lembra que teve... O Igor. O Igor, o Pablo Vittar. O Igor, você não lembra... O Igor, espera um pouquinho, Igor. Você não lembra aquela imagem icônica, não, Igor? O kit de refrigeração na testa do menino lá que estava com febre? Justo. Bota um watercooler na cabeça dele. O que eu falava desse kit na época, até que o cara lá me baniu lá do canal porque eu fui fazer uma pergunta. A pergunta era só simples. Por que você está falando para a pessoa abrir o console na garantia? Porque, cara, olha só. Eu estou falando isso para você. Vai ligar dinheiro em cima. Eu estou falando isso para você. Mas eu tinha que levantar essa bola lá nos comentários, né, pô? Porque, cara, eu estou falando para você que é bom a refrigeração, mas eu estou falando que não abra o seu console antes de terminar a garantia. Claro. Não abra. A etiqueta de garantia é contra a lei. É contra a lei. Aqui nos Estados Unidos ela não tem essa validade, entendeu? Mas não entre em uma disputa por causa disso. Seja seguro. Deixe a garantia acabar. Quando a garantia acabar, programa um final de semaninha, tira para um projetinho seu. Cara, vai ser extremamente divertido. Você vai ver. Faça a manutenção do seu console. Abra. Em resumo. Acabou a garantia, estupre o seu console. Foda-se. Rasga no meio. Rasga no meio. Foda-se. E se precisar, vou até dizer, se precisar, troque até a pasta térmica. Não precisa colocar metal líquido, não. Não precisa colocar metal líquido, não. Porque o pessoal está usando isso hoje, né? Parece que os jogos que estão fazendo os consoles voarem, né? Aquela aventurinha. A aventurinha. Funciona até melhor. A aventurinha nem chega naquilo, porque a dissipação é muito boa de calor do metal líquido. Mas não precisa disso, não. A aventurinha tem que aplicar de T-1000. Usa uma pasta térmica não condutora. Uma Arctic Silver. Bota. Porra, usa uma pasta térmica boazinha, velho. Que tenha nome no mercado. Tá ligado? Vai custar uns 30, 40 reais, se eu não me engano, uma ampulazinha dela. Uma seringuinha dela. Vai te salvar de uma dor de cabeça gigante, cara. Vai te salvar. É simples. É simples. Ela não é condutora. Ela não é condutora. Então, se você fizer alguma merda, você pode limpar. Take your time. Aprende. E, velho. Seja feliz. E tenha o seu console por muito mais tempo do que você tem. Cara, hoje você tem os consoles muito mais próximos aos PCs. A manutenção do console hoje é como você e o Cardoques falaram. Se você é um cara que tem uma noção de manutenção no PC, você hoje pega um console e faz a manutenção dele. Por exemplo, hoje eu faço a limpeza do meu Xbox, do meu Play 4, sou eu que faço. Eu não preciso levar pra técnico. Eu, de seis em seis meses, pego eles, desmonto, limpo e monto de novo. Mas não tem mistério no seu. Não tem mistério não, cara. Eu sou muito ruim com essas coisas. Você tá querendo uma coisa? A última vez eu abri um PSP pra tirar uma formiga que eu tive que vender. Porque eu fiz meta e não soube trocar. Não soube montar. O PSP, ele não é tão simples de se abrir, não. Os portáteis, eles tem montou de PSP aqui. Não, 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 não. Eu só tirei os parafusos, eu só tirei a carcaça de cima pra tirar a formiga que tava mudada na tela. Eu não soube botar de volta aquela merda. Tão ruim que eu sou. Não, por isso justamente o que eu tô falando. Você tem peças nos portáteis que quando você tira dele da forma como ele foi colocado na fábrica, ele não fica igual nem fudendo. Sim, mas eu vendi e o colega nem montou dois segundos. Aqui, só falar uma coisa aqui. Aqui, a manutenção, a gente viu que a personalização. Eu vou juntar esses dois tópicos, é melhor. A personalização... Vocês viram? Vocês viram essa semana notícia que saiu e proibiu no Japão? Proibiu no Japão? Ah! Negócio de personalização, modos... Ô, Luciano, procura... Vio, mas procura no Facebook um americano que fez um case mod do Master System. Eu vi. Puta que pariu. Meu irmão, para. Eu queria aquela merda pra mim. O Steampunk, eu vi. Eu tô até lindo, eu vi. Porra, eu acho sensacional. Personalização, personalização... Na moral, personalização de console é muito mais foda. É muito mais maneiro. Não é graficamente... Mas, porra, você vê cada console personalizado aí. Puta que pariu. Ah, Luciano, não me venha com peça. Luciano, você nunca viu um PC personalizado? Cartofão é um negócio engraçado. É um negócio engraçado. Esses dias mandaram uma foto pra mim no conto do Xbox. Que no lugar dos analógicos, no lugar das alavancas, no lugar dos botões, tinham bala. Isso aí é o óbvio. Não, olha só. Bala de revólver. Bala de revólver no lugar dos controles e bala do escopo do lugar dos analógicos. Aí, embaixo, assim, controle do Bolsonaro. Olha só, a diferença da personalização do console... A diferença da personalização do console... Olha só, hoje você já tem um mercado... Ó, pra você fazer isso no console, você tem que meter a mão na massa. Você tem que fazer. Hoje, você tem um mercado especializado já nisso pra comprar console, pro PC, cara. Você já tem gabinetes... Assim, existia uma comunidade que eu fazia parte. A Casemod BR, ela acabou. A Casemod BR, ela era lá de dois mil, dois mil e pouco. Quando você não tinha... A negócio acabou, tá tão pouco, ela acabou. Não, mas é porque não tem mais necessidade, Luciano. É porque não tem mais necessidade. Nessa época, você mesmo pegava o teu PC, cortava a chapa dele e fazia um negócio de acrílico. Hoje em dia, já vem padrão, entendeu? Hoje em dia, eu tenho o meu console, o meu gabinete, ele é um Thermaltake P3, tá? Ele é todo aberto, com vidro, com não sei o quê. Ele é todo personalizado pra deixar, pra botar watercooler e tal. Ele já é praquilo. Hoje, já existe um mercado específico pra alteração de... Não, hoje a maior parte das peças, né, Cardoques, vem com RGB, né? Tem a opção de você ter a peça com RGB, com LED. Aí você tem softwares que você coloca lá, qual a animação que você quer, ficar com a cor que você quer. Sim, sim. Eu já vi muito PC personalizado, mas eu já vi cada console. Então, por exemplo, esses dias eu vi um console... São consoles temáticos, né? Exatamente, personalizado, temático. Por exemplo, esses dias eu vi o de Castlevania, Mando. Teve um que eles fizeram Xbox 360 do Halo. Cara, era o console... Teve um que era em pé, na verdade, ele passou ali em pé, no meio, aí de um lado tinha... Eles botaram dois soldados, assim, botaram o Master Chief de um lado e tal, e botaram o relê. Porra, eles ficaram lindo, 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 entendeu? O negócio é aquele negócio, qual que é mais fácil de fazer? Qual que é mais... O mais fácil, com certeza, é no PC, pô. Você tem um mercado pra isso. Já vem pronto, já vem pronto, já vem pronto, cara. Aí é meio... Não, mas até o... Não, 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 mas olha só, eu vou falar até de você personalizar, tá? Se você for pegar o trabalho artesanal, é a mesma coisa, tá? Mas o problema é o seguinte, pelo PC ser modular, entendeu? Você consegue desconectar uma placa, você colocar outra... Ou então, tipo assim, que nem tem uns consoles, eu queria um console, não, um gabinete, eu queria um daqueles, só esqueci de que marca é. O HD, ele fica numa outra baia, fora do gabinete, aí vem um cabo por trás que liga, entendeu? Tipo, você tem que montar uma plataforma, assim, entendeu? Tipo assim, é mais fácil você fazer no PC, porque você consegue desmontar o PC todo, modularizar o PC todo, depois montar ele de novo, é mais fácil você fazer uma modificação. No console, você... Até a manutenção ficar mais simples. Exatamente. No console, você tem que ter mais cuidado, entendeu? Você, porque é tudo muito compacto, é tudo muito fechado, dependendo do que você faça ali, você pode causar algum problema. Você tem que desmontar... É, mas cada um problema, até na térmica, né, do console, na própria... Sim. Na própria temperatura. Existe uma engenharia ali de como vai ser tirado o ar, aquilo ali, o design dele é bonitinho e tal, mas tem um estudo ali também, de como é feito a dissipação, se funcionar bem ou não, o dinheiro pá, 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 tá? Mas existe um estudo sobre aquilo ali, para dizer qual é a melhor forma que funciona. Tinha até aquele debate que é falando que, ah, o PlayStation 3 fica melhor... De todo console que sai, o pessoal fala isso, né? Deitado, né? Deitado em pé, deitado em pé. Então, existe um... O Xbox 360 não podia, de forma nenhuma, ficar em pé. Ah, mas também o 360 sofreu com um dos piores problemas térmicos que existiu, né? O 3RL era justamente o aquecimento, a solda não aguentava, o chip expandia e pá! Desconectava. E aí era um saco, tá ligado? Igor, Igor, 7. 7. É, o Igor, o Carvalho teve... Eu tive 7 Xbox. 7 transição. Valeu. Não, quando você falou 7 a primeira vez, eu falei que 7. Aí a segunda vez eu falei, não, ele não tá falando do número de consoles que ele teve, ele não tá falando. Quando o Carvalho falou 7... Ele tá falando... Não, o Carvalho falou 7, eu lembrei daquela imagem que eu falei lá no Gru, a foto do bicho lá do Lúcifer. Aí ele falou assim, que aí vai deixar um viado confuso. Aí ele falou, como? 7. Só aí, 7. Aí eu falo, o quê? Pronto, pronto. Cara, tá doido, cara. Bicho, o Carvalho foi o campeão. O Carvalho teve... Bicho, agora, na moral, Carvalho, você pode ter 7 consoles. Agora, Carvalho, eu ganho de você. Você teve 7 consoles, problema. Eu tive 1 com todos. Não, eu sei. Funcionava. Filho da puta, ele ainda funcionava. Isso aqui é um surpreende. Figo, 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 eu tive o meu primeiro console, Halo, aquele console verde, meu também é 60. 001, 002, 0016, 004, 721, tudo. Caralho, toda a M6, né? Tudo. Está com uma cartela do manual, o Luciano teve. Tudo. Eu tive 1 console com todos os problemas. O Luciano, ele não colecionava figurinhas nessa época, né? Ele marcava o manual do Xbox One. É, eu colecionava aí. A questão de personalização Assim, eu Mais uma vez, no PC eu vejo Essa questão eu vejo mais frequente Porque hoje você tem Empresas que são Primeiro que hoje tudo no computador Tudo no computador, tudo, tudo, tudo Quando eu falo tudo, é tudo Você taca a porra do LED Você tem empresa que faz Cable modding, a empresa bota Um adaptador Que fica o cabo E por cima passa uma fibra com o LED E aí aquele LED fica naquela cor Você tem as placas de vídeo vindo com o LED Você tem as placas-mãe vindo com o LED Você tem a carcaça vindo com o LED Você tem a NZXT lançando o controlador de LED Você tem a memória com o LED Você tem a memória com o LED Você tem a bomba do watercooler que vem pronto com o LED Você tem a bomba do watercooler que você monta com o LED Você tem software da Corsair Da Razer Da NZXT que controlam o LED E a animação que vai ficar Hoje, verdade seja dita Também existe a popularização do LED Então você compra esses LED strips Essas fitas Que já vem com Fitas de LED Que já vem com A traseira dela já é com 3M Para você colar Você já compra elas com controlezinho remoto na China Por 16 dólares Inclusive os engenheiros De informática Eles falam que aumenta Até 200 FPS dos jogos Não, mas se a memória RGB Ela aumenta os FPS Isso é certeza, isso é fato Isso aí não tem Não tenha mínima dúvida Se você não tiver RGB no seu computador Bote agora É certeza É do mesmo Olha, o mesmo cara que me garantiu isso É o cara que baixou a placa de vídeo de 11 GB Ele achou no site Ele baixou Eu te garanto Não, é brincadeira, tá gente? Para quem não estiver entendendo É brincadeira, tá? Agora que Não vai, né? Não vai, né? Vai ter gente no comentário Falou Vai ter Cadê o link? Cadê o link da sua memória? Passa o link aí Agora que Personalização Vamos Vamos para o último Top Que é Assim Engloba muita coisa Vamos lá Preço E tempo de vida útil Acho que na verdade Você pegar jogos Gráfico Comodidade Manutenção Personalização Tudo vai englobar uma coisa Não, mas Consegui fazer tudo Mais preço, meu amigo Mais sim Exatamente Vamos lá Vamos lá Olha só Eu quero um computador Vamos lá Eu escuto isso muito de cliente Uma vez um cliente chegou para mim E virou Fábio Quero um computador Para jogar Beleza Que jogo você gosta? Ah, meu filho gosta de Minecraft Já tomei o chute no saco no primeiro nome Porra Mas vamos lá E você Ah, eu quero jogar jogo de tiro Call of Duty Counter Strike Cara Eu sabia muito Tudo bem Fui E fiz a configuração Para o cara Olha A placa de vídeo Você vai precisar É essa A placa mãe É essa A memória É essa Essa quantidade A fonte é essa Preço No final das contas Preço Estava dando 3.500 reais Não era um computador potente Era um computador até simples Tá Era um computador até simples Beleza Entreguei o papel Para o cara Está aqui o seu orçamento Está maluco? O que é isso? Com o computador 3.000 e poucos reais Aí ele Porra Está muito caro Tu não faz o mais barato Falei Cara Você montar um computador Com menos que isso Você vai usar ele Do seu estritório Cara Você tinha que ver Ele falou assim Eu consigo mais barato Chama o Sexbox Não, não Calma 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 Que a história não acabou Não No final das contas É o seguinte O cara não comprou Com o computador comigo E um sobrinho dele Né Tem sempre esse sobrinho Filha da puta Sempre tem um Montou um computador Para ele Lá ali no Infocentro Aqui no Rio Que é um shopping De informática Que tem A Avenida Rio Branco Que pagou A bagatela De 1.800 reais E é isso Beleza E ele jogou isso na minha cara Depois que o computador Era montado Pô irmão Joga vai ser feliz Meu irmão Não deu 15 dias Luciano Ele me ligou Porra Meu computador está travando Meu computador não roda Isso aqui direito Meu computador não Exatamente Meu parceiro Não tem mágica Não tem mágica Porra Sabe o que foi a resposta Que eu dei pra ele Sabe o que foi a resposta Que eu dei pra ele Compre o Xbox Sim Não existe Eu falei mesmo Compre o Xbox Se não quer gastar Compre o Xbox No PC No PC os desenvolvedores Eles tem que atender Uma demanda de peça absurda Se comparado ao console O console Você vai ter o que O Xbox One S Ou Xbox One X Que na verdade Por Formas de desenvolvimento Que a Microsoft Disponibiliza Você tem como Ativar esse modo Então de forma bem simples O cara consegue Fazer isso Muito mais simples Do que você Dizer pro computador Como que ele vai rodar Em determinada placa Então cara Ele liga uma chave Exatamente Exatamente Então com isso Com essas melhorias Com isso tudo O cara tem que lançar E outra coisa Se o console Tivesse no preço De um PC Não venderia Então eles tem que baratear Entendeu Eles tem que baratear No console E no PC Infelizmente Você vai ter diversas peças Você vai ter diversas combinações Então é claro Essa questão de tempo de vida E tudo mais Ela é muito Ela é muito Ela é muito Igo Tempo de vida Igo Tempo de vida Tempo de vida A gente pode aplicar Nos consoles antigos Porque meu marcha 6 Tá funcionando Meu saco 6 Tá funcionando O que eu digo Não Mas não sai jogo pra ele Entendeu O meu 300 foi pro saco O meu 300 foi pro saco Mas o que eu falo é o seguinte Parece que Não sai jogo pra ele Tá ligado Não O que eu falo é o seguinte O que eu falo é Não dá Não dá pra você O que eu falo O que eu falo é a vida útil do aparelho Não é lançar jogo Por exemplo Eu Hoje em dia Não é só videogame não Tudo Pra mim Hoje é o seguinte Hoje você percebe Que as coisas antigamente duravam Hoje parece que o negócio é feito Pode quebrar e você comprar outro Olha só Que derrosse Que derrosse Vida útil de um Mega Drive Por exemplo Hoje você não consegue mensurar Porque é um aparelho Que já encerrou a fabricação Ah hoje você ainda tem Mega Drive funcionando Sim Mas são Mega Drive Que já passaram por manutenção Não Mas eles passaram por manutenção O Master System hoje funciona Mas ele passou por manutenção Você tem que pegar A vida útil de um aparelho É o seguinte Você comprou na loja Não Você comprou na loja Até ele parar de funcionar Isso aqui é vida útil É Olha Quando ele parou de funcionar E você fez manutenção Você prolongou a vida Mas a vida útil dele acabou Mas como eu digo Como eu digo Eu não sei mexer Eu vou te dar real Nesse ponto de vida útil Eu até vou mais além A vida útil do console Ele já nasce Com uma vida útil esperada Ele tem data Ele tem geração Exatamente A questão é Nessa questão de vida útil O PC vai se sempre Sobressair No sentido de que Ok A manhã depois trocou Exatamente A manhã depois trocou Um slot Hoje né Vamos falar do computador Hoje Hoje você não tem Tantas versões Tantas formas De se fazer um jogo Assim Para determinadas peças Por exemplo Já teve época Que você teve gráficos CGA EGA E VGA Já teve época Que você tinha tudo Para rodar Então o cara tinha Que desenvolver para aquilo Cara Hoje você pega o PC Você vai ter ali O mesmo padrão De placa de vídeo Você a memória Você vai mudar Mudou agora o DDR3 Recentemente As DDR4 Estão ficando cada vez Mais populares Então você vai ter Que ter uma mudança ali Mas quando você muda isso Você já mudou O processador Entendeu? Processador e memória Você já mudou E se sua fonte Continua aguentando Você mantém a placa de vídeo Você mantém o HD Você mantém a própria fonte Entendeu? Então você não tem Muito mais custo Para ter Agora Você pode ter Assim Você pode perceber Com o tempo Aquele PC inicial Que você comprou Não vai ser mais o mesmo Exatamente Você já trocou A placa de vídeo Hoje Amanhã o processador Mudou Você quer o processador Novo Você mudou Uma parte do setup E você já zerou Para mim A vida útil dele Porque você mudou Uma parte Você aumentou Você fez um Um upgrade nele Ele já precisou Expandir o tempo De vida útil Por quê? Vamos fazer o comparativo Do console E do Do PC nessa Eu entendo o ponto Do Luciano Não quer dizer Que o console Quando acaba O tempo de vida útil Dele é imprestável Não O que acontece O tempo de vida útil É o seguinte Eu tenho 360 Eu quero jogar Com meus amigos Estou jogando Call of Duty Saiu o Xbox One Não tem mais Nenhum amigo jogando Não é mais útil Para mim Acabou o tempo De vida útil Dele Para mim Porque eu queria Ele Entendeu? Não sai mais jogo Para ele Passa o Xbox One Ele pode continuar Funcionando Você vai poder Continuar Trabalhando Só que o tempo De vida útil O tempo até As empresas falam Que é o tempo De suporte O tempo de vida Dele Acabou Entendeu? Esse é o tempo De vida Vamos fazer o comparativo Com o PC agora O PC é a mesma coisa Você vai lá E investe tanto Por isso que a gente Botou no preço Na questão do preço também A gente não falou muito ainda Você investiu tanto Quanto mais você E teoricamente Quanto mais você investe Maior o tempo De vida útil Do seu PC No console Não acontece isso No console Você investe X Para ele durar X Tá? No PC Você tem que Se você investir 2X Ele vai durar 2X Se você for 3X Ele vai durar 3X Essa é mais ou menos A diferença Do tempo de vida útil De alguma coisa Então quando você Faz um bom investimento No PC Você vai ter É comum a gente falar Ah você tem um computador Para 5 anos Entendeu? Foi o caso Que o Carvalho Até que você falou Ele fez uma cotação De um computador Para a pessoa Rodar lá o jogo Que ele queria Jogou Call of Duty E ele ia rodar aí Os jogos Um mínimo aí Um ano Um ano e pouco Porque ele queria Ele tinha um budget Limitado Ela acabou não fechando Fechou abaixo Do que ele precisava Entendeu? Vamos dizer que ele montou Um computador Abaixo do tempo De vida útil Que ele já tinha E ele não ter vida útil Para a pessoa Entendeu? O meu entender é esse Isso é um grande problema Quando você pega Um computador É que quando você Monta o computador Ele é na verdade Uma máquina de perfil Você tem que sentar Com o teu cliente No meu caso Fala Meu irmão Onde você vai usar O teu computador? Eu tenho um outro caso Que também Eu conto É Eu tenho minha prima A minha prima Estuda engenharia E acadista Ela precisava de um computador Para rodar a AutoCAD Em alta resolução Porque ela pegava Muito trabalho de CAD Para fazer E a máquina dela Não atendia Aí virou Fábio Preciso montar um computador assim Falei Ótimo Vamos lá Montei o perfil Cara O computador dela É um computador gamer Ela é uma acadista A placa de vídeo dela É uma 1070 Cara Mas aí vai Porra Mas bicho Ela precisava de performance Ela não precisava jogar Ela precisava de performance Aí o computador Ficou caro? Claro que ficou caro Sim Ela teve que investir um dinheiro Tá Mas aí ela falou Fábio Dois trabalhos Três trabalhos que eu pego Com esse computador Eu pago ele Então pra mim É um investimento Eu não vou chegar Para um escritório Da advocacia E vou falar para o cara Olha Eu tenho um computador aqui Mas custa 5 mil reais Para você Não Eu vou falar O computador dele Custaria Por quê? Não Ele precisa de memória Placa-mãe Processador Fonte HD Acabou Então assim Quando você monta o computador Você tem que entender O perfil que você quer Qual o perfil Que você está montando No seu computador Console não é isso Console Você compra o console Porque você quer jogar o jogo X Ponto final Vamos dizer que o tempo De vida útil Para o console É a duração da geração dele Vamos dizer assim Exato Exatamente Eu comprei Quanto tempo ele vai durar Cara Espero eu 6 anos 6, 7 anos Então Só que você não consegue Usar o mesmo parâmetro Para o PC Você assina o PC Temporal Ele não tem geração O PC Se você montar um PC hoje Com processador I9 Com uma 2080 Ti Em SLA E se você montar com 64 GB de RAM DDR4 Cara Você vai com certeza Rodar jogos Pelos próximos 5 a 7 anos Isso sim Certeza que você vai rodar Certeza que você vai rodar Entendeu? Não vai nem sentir Eu estava ouvindo o que você falou Não vai nem sentir O que ele está rodando Agora É claro Pode ser que daqui a um tempo Putz Lançou uma nova tecnologia Você não está Você não está Seguro De que não vai ser Uma tecnologia nova E que faça Que você tem Vou dar um exemplo Vamos supor que essa nova A NVIDIA Das últimas placas de vídeo Eles mudaram da GTX Para RTX RTX porque está com Uma nova tecnologia De como De como Ler iluminação E ver iluminação Nos jogos Que é o Ray Tracing Que já é Uma teoria Antiga Que ao invés do ponto de luz Ser gerado A partir daquele Daquele ponto em si Que você determinou O ponto de luz Ele vai ser gerado Ele vai ser visto O que eu quero dizer Não está sendo gerado A partir do ponto de iluminação Está sendo gerado A partir do ponto Que está visualizando Acho que assim Fica mais claro Para eu explicar Então A iluminação Está sendo gerada A partir do ponto Que eu estou vendo Então você vai conseguir Ter reflexo Você consegue Você inverte O ponto de origem Exatamente Obrigado Você inverte O ponto de origem Exatamente Então assim Trocou Imagina que a partir de agora Todos os jogos Têm que sair Com o Ray Tracing Se fosse assim Todos os computadores Para trás estavam obsoletos Você teria que trocar de placa Então Antigamente Isso era muito mais comum Quando você tinha Diversas formas Hoje Você vai comprar Uma placa de vídeo E você vê Que ela é PCI Express É 16 Beleza Está ótimo Agora Antigamente Você tinha que ver Se ela era GP Se era Se era CDA Como é que ela era O jogo Tinha que dar suporte Então assim Se houvesse uma troca De tecnologia dessa Você teria que Provavelmente trocar Sua peça Para esse novo padrão Agora Hoje é difícil Você ver isso Tão bruto Cortou Não existe mais Isso é mais Suave Desculpa Isso aí Será que foi No caso também O PC puxando do console Porque se você Para para pensar Você padronizou E o console Sempre fez isso Ele é um padrão É Eu acho que Eu acho que É um pouco dos dois Eu acho que assim É você tirando Como dizia Aquela musiquinha Lá da Hannah Montana O Best of Both Worlds Então você está pegando O melhor dos dois mundos Porque cara Caraca Eu ia fazendo citação De música da Hannah Montana Cara Foi minha escola Nós somos ecléticos Para quem não sabe Eu assisti muito Para aprender inglês Quando eu cheguei aqui Nos Estados Unidos Eu ficava Assistindo de manhã De tarde e noite Até arrumar um trabalho Porque cara Foi minha escola De inglês Aquela porra Então eu acabei Até de eu saber Cantar aquela merda Hoje Mas enfim Isso fica para outro podcast Cara Eu acho que é interessante Porque hoje Você vê que tudo no PC É questão de padrão Hoje Já estamos indo mais Assim Os carregadores de PC Os mais recentes Já são o SBC O SBC está vindo Com um novo padrão De gerenciamento De energia Então você tem Inclusive É um dos problemas Que está rolando no Switch É justamente por causa disso Os acessórios De third party Não estão vindo O Switch Não segue o padrão De gerenciamento de energia Que segue o SBC Então os third party Os acessórios De third party Não estão podendo se adaptar E alguns Estão causando defeito No Switch Já vi Dock queimando o Switch Tá ligado Porque não conseguem Porque não conseguem Gerenciar A puxada de energia Da forma que tem que ser feita Entendeu Então assim Tudo hoje É questão de padrão Você vai ter que ter Você tem mudanças Você tem por exemplo A retirada Do Conector de Fone de ouvido Você tem A troca do padrão Até a Apple Hoje está usando Nos seus iPad Pros O SBC Entendeu Que também Já por sua vez É um novo padrão De uma tecnologia Que já é bem antiga O USB já está aí Há bastante tempo No mercado Então você tem padrões E alterações Que vão acontecendo Hoje é difícil Você ver um aparelho Que você precise De um cabo USB C ou USB Mas mal comparando Você tem assim Por exemplo O Mac Pro O Air O Air Mac Você também tem Então são coisas Que você usa Mas o celular mesmo Eu tenho o Samsung O S9 Plus Cara É o S9 De uma ponta E as PC na outra Assim Você tem uma coisa E com o tempo Você vai mudando Agora eu A pergunta É a seguinte Vamos supor O cara está para ter Ah eu quero jogar Tem jogos que saíram Você fala assim Eu estou aqui no Xbox Agora por supor Jogando da W2K19 Jogando GTA V Jogando Assassin's Creed Aí é que eu te pergunto Em matéria de custo-benefício Xbox One X Quanto custaria Quanto custaria Para você montar um PC Com capacidade suficiente Você tem que rodar Bem Esses jogos aqui Ficaria mais barato Aqui no Brasil É Mais barato Mais barato Ou mais caro Ou bem mais caro Aqui no Brasil Sim Brincando aí uns 5 mil É não esqueça Tu não consegue não Então você conhece o valor Com esse valor Você compra o Xbox E o PC Só se tu otimizar Mas se tu otimizar Absurdamente Na hora de configurar A utilização Tem um grande problema Quando você fala nisso Você compra o Xbox E o Playstation Ô Luciano Tem um grande problema Quando você vai falar De custo-benefício Porque assim Até geração passada Xbox 360 E PS3 Eu era Vestir a camisa Do PC Gamer E foda-se Não existe outra coisa Mas Na atual geração Você tem o Xbox One S Por 200 dólares E você tem o Xbox One X Por 500 dólares Você não monta Você com um PC De 500 dólares Você não roda Não roda O que o Xbox One X Entrega Você não roda E com um PC De 200 dólares Você não roda O que um O que um computador O que um Desculpa O que um Xbox One S Roda Você com um PC De 200 Eu vou te dizer Eu considero meu PC Um PC Muito barato Muito barato E eu não rodo tudo Em 1080 60 fps Não rodo Mas foi um PC Muito barato Aqui nos Estados Unidos Existem aqueles PCs De Office E faziam muito mais sucesso Do que aí no Brasil São aqueles Deos Aqueles HP E tudo mais Eu comprei um Que tinha um i3 De terceira geração Desculpa Um i5 De terceira geração E coloquei uma 1050 Ti Hoje as placas De entrada Estão muito boas Então assim Eu rodo Eu rodo O meu Rocket League Eu rodo O meu PUBG Eu rodo O meu PUBG Eu rodo A 60 fps Em 900p Eu uso a resolução De 1600x900 Porque eu uso uma TV No lugar de monitor O que também já é ruim Por si só Mas enfim É 900p Que eu utilizo E cara Eu considero um PC Muito barato A minha placa Custou 180 dólares Mas só a placa Custou o preço De um Xbox One S Tá entendendo O que eu tô querendo dizer? É um PC muito barato Mas mesmo assim Talvez tenha jogos Que rodem melhor Na Xbox One S E outra coisa Igor Você tá falando Aí nos Estados Unidos O custo Desses aparelhos São custos próximos Aqui no Brasil Em mão Você passa mal Porra Eu terminei de montar Meu PC ano passado A última peça Que eu comprei Foi a placa de vídeo Eu tinha uma 1050 Ti Tá E printou a oportunidade Eu consegui pegar Uma 1080 Porra A 1080 Eu paguei ela Em promoção 3.800 reais E eles estavam Em promoção Se você entra hoje Se você entra hoje Na Cabum Se você entra hoje Na Cabum Eu tô entrando aqui Na última vez Que eu fiz a busca A 2080 Ti Que é a placa mais forte Recém lançada Pela Eu tinha visto A 7900 aqui no Brasil É É mais ou menos Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar aqui 2080 Ti Eu vou falar o preço Agora Nesse momento Que a gente tá gravando Podcast Dia 11 Não Aí no Brasil Hoje são dia 12 Tá rodando nessa faixa mesmo De 8.000 7.000 E aqui É assim Uma comparação direta Eu vou tentar pegar O mesmo modelo Tá A Zotac Zotac NVIDIA GeForce 2080 Ti Triple Fan Tá rodado Por 6.079 Eu vou tentar pegar Esse mesmo modelo Vocês vão falando Eu vou tentar pegar Esse mesmo modelo Numa loja aqui Pra fazer esse comparativo direto E as pessoas tem Esse padrão É mas Uma coisa A gente tá falando De PC Eu sei que o nosso Cópico aqui É games Só que a gente não pode Esquecer nunca Que o PC Não é uma máquina Só de jogos Exatamente Exato Ele vai te servir Conforme até o exemplo Que o Carvalho deu Ele vai servir Pra você fazer Um CAD Se você for CADista Ele vai servir Pra você fazer Uma edição de vídeo Ele vai servir Pra você Acessar Os sites educativos Ele vai Ele vai Ele vai servir Pra você fazer Um montão de coisa Entendeu Sai do educativo O Atenção do educativo Um comparativo Um comparativo Um comparativo direto A mesma placa Da Zotek GeForce RTX 2080 Ti Ela custa 6.079 Na Kabum Isso você pagando A vista Se ela for parcelada Você paga 7.152 Aqui nos Estados Unidos Ela está disponível Na Amazon Por 1.181 Então assim Essa é uma placa Que você não vai ter problema Pelos próximos anos Talvez você tenha A vida útil A vida útil De uma geração Não vou nem chamar do console Mas de uma geração Do console Dos 7 anos Para aquela placa Exatamente Para aquela placa E você está tendo Um preço aí Que saiu Equivalente a 2 Xbox One X Então assim Se você quer chegar Num nível superior Você vai pagar isso Entretanto No custo benefício Eu não tenho como dizer Que o Xbox One X Não é Um dos melhores aparelhos Que eu já vi Serem lançados Assim Pelo que ele entrega Para jogos E eu Estava ouvindo vocês falando Enquanto eu estava Pesquisando aqui Sobre a questão do PC Não ser só para jogos Isso é extremamente interessante Porque é parte Do que eu falo Para mim Eu já vou ter o PC em casa Então já é um custo Que ele existe para mim Porque eu trabalho Com Photoshop Eu trabalho com Illustrator Então eu preciso De um processador Um pouco mais rápido Eu preciso de uma memória Entendeu Então hoje eu trabalho Com 12 GB DDR3 Eu trabalho com esse Com esse 5 que eu falei Se eu não me engano Ele é de 3.6 Mas é É uma puta velocidade Ele é de 3.2 3.2 Isso 3.2 Olha só Quando a gente fala PC Gamer O conceito de PC PC Gamer Que a gente fala É ter um conceito errado Na verdade O que nós tínhamos Que falar Era uma máquina De performance É um computador De performance O que você precisaria Eu preciso de uma máquina Para executar um trabalho Pesado Softures pesados De forma rápida Então você tem que montar A tua máquina Pô gente Você tem Aqueles antigos É uma arquitetura Que você monta Na verdade Quem estuda Quem trabalha com isso Você sabe Cara Você não monta um PC Você levanta o dedo Assim pro alto Chupa ele Bota com o vento Onde o vento Apontar Você Aquele PC Bom Não, não é Você pesquisa Você faz todo um conjunto Não adianta Por exemplo Eu comprar Uma 2,80 TI 12 GB De memória De DL4 E botar um Celeron Vou dar consciência A 1,80 vai olhar Pra placa A mãe e fala Tá de sacanagem Tá de brinques Tá de brincadeira Eu não vou nem brincar Vou até deixar Uma recomendação Aqui pro pessoal Que Do pessoal Que gosta de mexer Isso Ver preço Tudo mais E checar Checar configurações Porque o preço Infelizmente Não vai dar Pra você comparar Porque é o preço Daqui de fora Né Mas Existe um site Chamado PC Part Picker É PC Parte Parte sem o E No final Part Picker P-I-C-K-E-R Oi Eu uso esse site Pra fazer montagem Cara É sensacional Porque além de Além de eles terem Uma feature Que eu acho fantástica Que é Você selecionou tal peça Você ativa o modo De compatibilidade Ele vai te mostrar Todas as peças Que encaixam com aquela Então você evita Muitos erros Que podem acontecer Pra uma pessoa mais leiga Que não sabe Por exemplo Ah eu quero um processador Com soquete 1151 Uma placa Com soquete 1150 Entendeu Você vai evitar esses erros E cara Eles tem uns guias Então assim Aqui hoje O O mais popular deles Que é o PC modesto Tá sendo montado Com o Ryzen 5 2600 Tá usando aí uma Se eu não me engano Ele vem com uma GPU Vem Vem sim Porque tem a foto Deixa eu só dar uma lida aqui A GPU que ele tá usando Se eu não me engano É uma Radeon 3000 Não Mas ele tá usando uma GPU Ele tá usando uma GPU externa Uma Power Color Uma Radeon RX 580 8 GB É uma placa De muito pouca performance Cara Esse PC Esse PC Ele deve bater aí Ele deve bater aí De frente Com o Xbox One S De frente Ele deve bater Porque tem 16 GB de RAM Tem um processador De 6 núcleos 3.4 Ele deve ser um pouco superior E tá custando 721 dólares Entendeu? Ainda é bem mais caro Que um próprio console É mais caro Do que o próprio X Né cara É mais caro Do que o próprio X O PC O PC sempre vai ser mais caro Que o console Eu acho que principalmente hoje A gente compra o PC É A gente compra o PC Já com a cabeça Do seguinte Irmão Eu tô montando esse PC Ele vai me durar 2 anos E daqui a 2 anos Eu ainda poder fazer Upgrades nele Eu vou fazer Na verdade eu acho que você Paga caro no PC Pela questão da comodidade Na minha opinião Eu falo isso O PC ele é mais cômodo Do que o console Do que o console E você fala Ah eu comprei ele Só pra rodar jogos Sim Ele é uma máquina Que só vai rodar jogos Ponto E custo-benefício Se a sua intenção É jogar É Você pode encontrar O assunto de jogos Sim O custo-benefício No console é melhor Agora aquela questão né Você não vai poder apresentar Pra uma pessoa Que trabalha com AutoCAD O Xbox né Talvez ele até tenha O poder de processamento Mas não é uma máquina Feita pra isso Então logo não vai funcionar Da forma que você espera né E ainda mais Existia até uma Existia Existia até Uma discussão Um tempo atrás Eu vi Não foi Não sei se foi Na IGN da vida Alguma dessas empresas aí Falando Uma matéria Falando que Os consoles Estavam atrasando A evolução tecnológica Do PC gamer Entendeu Foi da IGN Eu lembro dessa matéria Foi da IGN né Entendeu Eles estavam atrasando Por quê Porque Pô As empresas De videogame Então eles faturam muito Com o Das software De As publicadoras As desenvolvedoras Eles Faturam muito Com os consoles Então tipo assim Eles tem que dar Uma freada Então as vezes Na qualidade do jogo O PC Teria até uma Capacidade de mostrar Jogos muito mais Bonitos Ou Na matéria Falava Mas Eles tem que dar Uma freada Eles tem que dar Uma capada No jogo Por causa Ainda mais O console Vai rodar Tudo que é atual É a lógica Do console Entendeu Então as vezes Você tem É normal Acontecer isso Hoje quando você Hoje está um pouco Diferente Porque as placas De vídeo Estão absurdamente Caras Mas quando você Montava um computador Você não montava Exatamente o que você Precisava para rodar Aquilo ali Você montava com sobra Entendeu E se você for ver As placas que estão Lançadas hoje No mercado Não gargalam com os jogos Gargalam assim Com a questão Da questão Do 4K O 4K É uma outra figura É uma outra resolução Até de se tornar O paradigma Hoje ele é um paradoxo Hoje ele Ainda é um desafio Mas quando o paradigma Era um 1080 Há muito tempo Você tem placa Que roda 1080 a 60 frentes Há muito tempo Entendeu Você não precisa De uma 2080 Uma 1080 TI Para você rodar Tudo em Em 1080 a 60 frentes Se você pegar Uma 1070 Uma 1080 Normal Você pega Qualquer jogo Hoje da atualidade E roda 60 frentes Em 1080p Entendeu Mas tem a questão Da limitação Da qualidade Também Por parte Do console Isso é Não sou eu Que estou falando É uma matéria Da higiene Que saiu Eu li essa matéria Mas eu achei Essa matéria Bem tendenciosa Cara Agora Eles falavam De uma forma Que eu assim Porra Assim Nem tanto ao céu Nem tanto à terra Também Sim Não é o extremo Porque assim Se você parar Para pensar Nós Nós somos Assim Nós somos Nós não estamos Na curva A gente está fora da curva Nós somos PC Nós somos gamers Assim De forma extrema A gente não pega Só simplesmente joga A gente estuda o jogo A gente analisa A gente A gente fica catando Até aquele piolho Aquele erro Que ninguém vê Você vê Mas ninguém vê A gente faz isso 90% Ou 98% Do mercado O cara simplesmente fala Ih Good for all Vou jogar um novo Good for all Bom de guerra Vou jogar É assim que o cara pensa Entendeu Então assim Quando a higiene Fez essa matéria Ela mostrou o seguinte Que no mercado Nós só temos especialistas Jogando Mas não é assim Não é assim Não é E tem um outro Cara Tem uma coisa aqui Que eu queria levantar Porque a gente não falou disso No podcast todo Até agora Eu me senti um pouco mal Mentira Eu me senti não Eu excluo eles mesmo E os notebooks É PC? É o console? Sexta-feira no Globo Repórter Porque cara Eles são Eles são os consoles Do PC Gamer né Ele é uma parada fechada Que roda como se fosse o PC Mas Eu não vejo sentido pra isso Não compre o notebook Pra jogar por favor Só escreve Só escreve Pra pedir Vou fazer igual A moça da Fair Shop Uma vez a mulher Entrou na Fair Shop Não vim comprar um computador Pro meu filho Que ele quer jogar O joguinho dele Aí a moça da Fair Shop Eu tenho aqui Um Fá o seguinte Vou fazer melhor Em vez do computador A senhora vai levar Esse notebook Era um Lenovo 430 Míssemos PC de entrada da Lenovo Esse notebook roda tudo Pode comprar que vai rodar Aí tá bom Aí a tia foi lá Comprou né A moça da loja falou A vendedora não mente Quando chegou em casa Roda tudo Roda tudo Pô vou instalar Battlefield 1 Meu Deus Eu falo pra você Porque eu peguei esse PC Porque a mulher me entregou Não Ele tá com problema Aí eu peguei Porque ficou o problema dele Meu filho quer jogar E não tá conseguido Então quando eu Abri a tela do PC Que eu vi o ícone do BF1 Falei Vai pra puta Lecão Eu vou te dar real Cara Se você acha que O custo benefício No PC gamer É ruim Nem fale de notebook Cara Nem fale de notebook Porque tu tá falando De térmicas ruins Esquece Não compre Não compre Você quer ter um notebook Ok Você precisa de uma coisa móvel Você vai até ter Mas num preço muito mais caro Vai ser Não Você já viu Eu te pergunto o seguinte Pra que você quer Modar mobilidade em games Não As vezes a pessoa Viaja muito Quer jogar Enfim Eu não sei Não é o meu caso E de ninguém que eu conheço Olha só Coisa móvel Entre aspas Tu já viu um notebook gamer É uma atrozoba Cara É uma atrozoba Não é Aquilo não é modo nem fudê Não Não Eu tô falando dos PC Eu tô falando dos notebooks De 15 17 polegadas Tem o tal do Caralho Qual foi a marca É com P Que lançou Que é uma tela curva É uma tela curva Que isso É umas coisas absurdas A gente vê umas coisas absurdas Se você olhar um Alienware Ou então aquele outro É o Acer Predator De 20 É O Acer Predator Cara Ele é um Dragonzord Cara Porque tipo assim O sistema Primeira coisa 50% da bateria dele Deve ser pra tirar O ar quente De dentro do Deve ser do Sistema de exaustão Porque ele tem Uma saída de ar Você já escutou ele ligando? Você já escutou ele ligando? Ele parece uma turbina de avião Ele parece um servidor É Ele parece um servidor Ah Outra parada Ele deu um ponto de vista Ele expulsou o ar quente A bagatela De 10.600 dólares Por um Intel E 7 De 2.9 De 2.9 Que roda 1080p Em widescreen 250 por 1080 E tem um SLI De GTX 16 gigas De GTX Pura GTX Ali dentro Que meu amigo Vai ficar obsoleto Em 2, 3 anos Vai E você não vai fazer o upgrade Porque se for lançado Agora no final Você não vai Exatamente Você não vai poder Fazer upgrade Por quê? Porque aquela porra É toda Escrota Porque por mais Que eles façam Por mais Que eles deixem De soldar A porra da placa Direto na parada Que eles usem Um conector Você vai ter que Desmontar a placa toda Pra conectar ali Aí você perde A parte de refrigeração Porque normalmente É uma PCB É uma placa É uma chipboard É diferente Diferenciada Ela é modificada Pra poder aceitar Aquele uso Então assim Eu acho que é muito mais interessante Essas paradas Pra quem Ah Sei lá Vai Tem um maluco Que tem aí 10 mil pra rasgar E quer colecionar Uma merda dessa Beleza Mas dificilmente Isso vai ser popular Tá ligado Dificilmente Entendeu O PC Ele é muito pesado Pra você ter uma ideia Quando eu Mais uma vez Citando o canal dele Do Linus Quando ele vai apresentar Na CES de 2017 Isso Ou seja Foi há dois anos atrás O Acer Predator 21X Cara Ele falou Cara Isso é muito pesado Isso tá longe De ser portátil Você lançou Você não tem sentido Lançar aquilo ali Por quê? Porque caralho O notebook É pra ser portátil O seu filho De uma rapariga Por que caralho Você quer transformar Uma parada Em 30kg Pra tu andar na mochila Você é maluco? Você comeu cocô Quando era criança? Mais um conto Eu peguei um trabalho Aqui no Rio de Janeiro Onde eu fiquei Duas semanas trabalhando Numa recicladora De produtos eletrônicos Tá Nossa E eles acabaram E eles pegaram Um evento Se eu não me engano Foi o Geeking Game Do ano passado Onde o ingresso Eram placas antigas Beleza E eles foram A empresa que recolheram Essas placas E o cara chegou pra mim Olha Eu tenho um computador Que nós recolhemos Nesse evento E eu queria que você Desse uma olhada Pra você fazer uma avaliação Pra mim Pensei se vale a pena Consertar Ou se não A gente vai desmontar E Era um Alienware Modelo muito antigo Modelo antigo Era um i7-780 Era muito antigo E o rapaz aqui Caiu na pilha Falou Um Alienware Fudeu Vou passar a charge De fernando essa merda Vou desmontar Vou ver ele todo por dentro Irmão Desmontar foi fácil Montar Eu levei dois dias É engraçado Que o pessoal fala assim Então Esse foi o tutorial Pra você desmontar Agora só siga os passos Ao contrário Aqui ó Aqui ó Porque o cara Que gravou o vídeo Botou isso no final Ele não conseguiu montar É por isso que ele botou isso No final do vídeo Posso te falar Qual era o problema Do computador Vamos lá Não O cabo do monitor Tava rompido Meu Deus Eu peguei um cabo De um Samsung Antigo Que tinha lá Desmontei o Samsung Tirei o cabo do Samsung Liguei no Alienware Dois dias depois Que eu consegui montar ele Eu liguei A imagem tava perfeita O computador funcionou Descartado Você tá doido Você tá doido Olha A gente não mencionou isso Foi a menção honrosa Né Luciano Foi a menção honrosa Porque A gente tá falando De PC Game A gente tem que falar Dos notebooks Mas assim A não ser que você Tenha uma puta necessidade De você Por exemplo Eu vejo que muita gente Que tem esses notebooks Muitos desses canais De tecnologia Que eu sigo Eles Ou um deles Que foi o Jay-Z2Saints Que ele monta PC também É Monta PC Caralho Acabei de sacanear A porra da classe toda Tá ligado O cara faz um puta canal Tecnologia Eu chamo de montar PC Que nem aquela tia Né O que ele faz? Mexe com o computador Né Foi ele que montou o PC Do Terry Crews? Foi ele que montou Foi ele que montou Ele montou também Foi ele que montou Do Terry Crews Ele montou também O daquele rapper Paulson Malone Ficou do caralho Ficou do caralho A porra da água Do watercooler Ele usou algum tipo De líquido E colocou bolhas Parece que é cerveja Porque o nome Do O nome do disco Do Paulson Malone É Beerbong and Bentleys Né Então ele usou Cara Ficou sensacional Mas enfim Ele montou um PC Extremamente compacto Pra levar Pra transmissão da CES No qual O editor dele ia usar Pra editar Né No quarto de hotel Agora Por exemplo O pessoal do Linus É Pra escrever Pra poder ler E tudo mais Tava tudo com Razer Tudo com Razer Por quê? Querendo ou não Velho Querendo ou não É uma marca Que entrega uma parada superior Tá ligado? Do que você vê aí no mercado Mas vem com preço Né velho Notebook da Razer Aí se você for colocar Cara É sensacional Mas é caro Vem com preço Se o PC Gamer O desktop A torre zona lá Já vem com preço Meu amigo Você imagina Os notebooks Né O Blade O Blade Pro 17 Que é o da Razer Né Ele tá custando A bagatela De 2.300 dólares Meu Deus Ele vem com processador Intel i7 Ele vem com Todo RGB Ele frita bife Faz café Ele vem com a série 10 Ele vem com a série 10 Da NVIDIA Né Então a gente Tem modelos aí De Se eu não me engano Você pode customizar Isso Você pode escolher Entre a 1060 Pra Full HD E a 1080 100 TI Pra 4K E claro Isso vem com um precinho Né Vai pra 3.999 4.000 dólares Eu parei de ouvir Quando você falou dólar Começou com 2.000 E terminou com dólar Eu parei de ouvir É Já desanimei Caralho Eu parei ali Eu parei ali Não dá Não sabe brincar Não brinca Você tá pagando a marca Você tá pagando a marca Não tá pagando a máquina Você tá pagando a marca É Inclusive assim Se você for fazer aquela comparação Porca Permita-me chamar isso Mas se você for fazer a comparação porca Pegar e montar um PC Com essas mesmas configurações Com certeza vai ser muito mais barato Né Afinal de contas Se você for ver aí Comparativa A gente tá falando de placa de vídeo Com preços astronômicos Se você for ver A GTX 1080 Hoje Ela Ela não tá num preço muito caro Se eu não me engano Tava na casa Dos 400 Dólares Ah Não Desculpa O preço já subiu Porque Abaixou Abaixou O estoque dela Abaixou o estoque dela Você já não acha Mais 1080 fácil no mercado Na verdade Eu só tô vendo uma E tá 537 Na Amazon Mas a tendência É que você tem uma queda Com as ARTX Agora ganhando mercado Você vê Você tem a 2080 A 2070 Não é isso? Aham Eu não sei se a 2060 E a 2050 Já foram lançadas Não Já saiu a 2060 A 2060 saiu No momento No momento que a 2050 Pegar o mercado Irmão Você vai ver Uma queda Vertiginosa Só tem um detalhe O Carvalho Só tem um detalhe Isso seria Isso seria O correto E o que a gente O que a gente vê acontecendo Em quase toda Troca de geração De placas Né? Agora Essa geração passada Sofreu com um mal Chamado Mineração Então assim Você tem Você tem estoques Muito escassos Então Não tem placa No mercado Pra você ver Uma aqui A Strix Da ROG Republic of Gaming Que é da ASUS 1080 Ela tá custando Mil dólares Por mil dólares Hoje você vai no mercado E você compra Por mil Você compra A 2080 TI Cara Por 1181 Não faz sentido Entendeu? Então hoje Não vale mais a pena Você esperar Baixar o preço Doutra série Porque Não tem estoque No mercado Claro Estou falando De mercado Americano Onde é o primeiro A ser alimentado Agora No Brasil Em outros países Que tem o estoque Ainda sobressalente De coisas que foram Compradas no início Eu diria que assim Na real Na real Talvez você tenha Um preço bacana Talvez você tenha Uma baixa de preço Agora o que é mais interessante É Pelo menos por enquanto Não Uma placa saindo A 7 mil 8 mil Vai vender muito mais A outra placa Porque ninguém vai comprar Uma ou outra Vai comprar Mas eles fiz E agora tem um detalhe Fizeram testes Eu só estou trazendo A informação aqui Não fui eu que fiz Mas fizeram testes As placas que foram usadas Para mineração Elas não Não necessariamente Perdem em potência Perdem em potência Para as outras Então se você Vê uma placa Ah Vou usar para mineração Vê se você consegue Testar ela Se você conseguir Você pode até Se surpreender Com o preço Que você vai pagar Numa placa Sim Bom Mais alguma coisa Aqui no Brasil Aqui no Brasil Está começando Um mercado Muito forte Nisso Você pega Muita placa Para diminuir Ação Muita Ah sim O ebay Meu amigo Você vai no ebay O estoque É completamente contrário O que tu vai ver De placa Que vem de mineração Putz Não está no gb Enquanto a gente está Enquanto vocês estão Finalizando aí Eu estou vendo aqui O preço de uma 1080 ti No No mercado No ebay Mercado livre No ebay Então você está Aqui você está achando Por 560 dólares Mas eu acho que foi Meus amigos Eu acho que foi Eu acho que a gente Até desvirtuou A conversa está boa Mas acho que a gente Até Sim A minha pergunta é Mais uma coisa Acrescentar Eu acho que tudo Que foi falado A gente mostrou Que realmente O em custo Benefício O console é mais É o mais dedicado Se você quer Jogar Se você quer jogar Em preço Agora já em tempo De vida útil Não tenho nem o que dizer E tem as variações Para isso Exatamente As variações vão ser Se você tem um jogo Específico Que é exclusivo De console Ou se você tem um jogo Que é exclusivo De PC Porque normalmente Eu não sei usar muito Esse termo para PC Na verdade O jogo saiu Para PC só Não chega a ser O exclusivo O pessoal não usa Muito esse termo Mas enfim Vai depender Do jogo que você quer jogar Vai depender De onde você quer se divertir E de qual verba Você tem disponível Para gastar E quanto você quer gastar Não é só ter disponível Não é todo mundo Que quer gastar 10 mil dólares Em um computador E como falam Na vida Dinheiro não é tudo Já que dinheiro não é tudo O PC continua sendo melhor Não 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 Acabou Só de uma coisa Você está gravando Esse podcast aonde? Skype 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 está rodando aonde Para você? Xbox One Está gravando no Xbox One Você vai fazer tudo Você vai editar nele também? Não vou editar não Vou direto Você vê como é Como é Essas maricotas Essa porra já estava combinada Vai Você vê que vai tudo Assinar tudo Então não vou fazer isso Se precisar Eu não faço O pior é que não estava combinado Exatamente Não estava combinado Foi aquele veneninho Que escorreu no final do podcast Foi tão legal Mas no final tem que ser Mas eu acho assim É o perfil da pessoa É o perfil do cara Que vai comprar É tudo que você já falou É perfil É quanto o cara está disposto a gastar O que ele quer fazer Para que ele quer fazer Então Tudo isso São fatores que influenciam Se você for Limitar os fatores Para a qualidade PC Preço Console Exatamente Entendeu Então Só se você limitar Se você for abranger tudo Não fudeu Tu nunca vai comprar Para um ano nenhum É verdade E aí claro Deixa aí nos comentários O que vocês acham Porque aqui foi Foi uma troca de farpas Entre cavaleiros Mas Vocês podem deixar aí No comentário O que vocês acham Se vocês concordam Ou não concordam Se vocês Acham que tem mais um ponto Que a gente não viu Mas eu acredito Que a gente tenha visto tudo Até porque a gente planejou Bem isso A gente fez É a gente fez o roteiro Tem que botar Efeito de palmas Tem que botar Efeito de palmas Fez o roteiro Segunda vez Nós estamos gravando É Tem essa Três horas de ligação Eu acho que a versão final Vai ser menor Mas três horas de ligação E meus amigos Comentem Xinguem o coleguinha Nos comentários Que aqui é permitido Xinguem com respeito Só não vai lhe xingar a mãe Só não vai lhe xingar a mãe É isso que eu quero falar Eu acho que nós cobrimos Nós cobrimos todos os pontos Aqui Para a treta render Então Comentem também E digam o que vocês acharam Fogo no parquinho Fogo no parquinho Bom Comentem o que vocês acharam Se vocês gostaram Desse novo cast Vocês podem também Propor tretas Isso vai dar merda Vocês podem Propor tretas Para a gente comentar Entendeu E é isso aí Vamos despedir Despede aí Igor Rapaziada Mais uma vez Semana Segunda semana Muito bom estar aqui com vocês Trocando essa ideia Agradeço Hoje ele sabia Que estava gravando O último podcast O Luciano foi o maior filho da mãe Eu errei um monte de nome Aquilo ali era Sério Ficou no formato de podcast Mas aquilo ali era Só uma troca de papo Luciano Foi foda Digno de um podcast De Assassin's Creed Mas muito obrigado Muito obrigado Por mais essa oportunidade Para o pessoal Muito obrigado Por ter ouvido até agora Deixem aí nos comentários O que vocês concordaram O que não concordaram E é isso aí rapaziada Um abraço a todos E bom final de noite De dia ou de manhã Quando vocês estiverem Escutando isso aí Fala Gadox Então galera Obrigado aí Por ouvir a gente Esse tempo todo A gente sabe Que a gente fala pra caramba Mas é para vocês escutarem É uma parada nova também Que a gente está propondo Cara Porque É chato também A gente ficar escutando Podcast Que o pessoal só fala O que você já sabe O pessoal só fala O que você já ouviu Entendeu Então a gente quer Propor um negócio diferente Isso Quer Quer fazer briga mesmo Quer botar comparativo Quer mostrar A vantagem de um E chamar vocês Para participar disso Com a gente Do comentário Na próxima podcast A gente vai ler comentário A gente vai ver O que um falou O que um falou Colocar um ponto O ponto de cada um E sugiro E coloca aí A pauta que vocês querem Coloca aí Mais treta Que pode acontecer Que a gente pode falar Que com certeza A gente vai falar Tá bom gente? Já tem algumas engatilhadas Mas sempre é bom Aí Eu quero ver Negro jogando gasolina No fogo Para apagar Meu parceiro Meu Deus Eu quero ver Eu quero Eu não quero saber Quem pintou a zebra Quero reda tinta Despede aí Despede aí Carvalho Bem valeu galera Mais uma vez A gente participando aqui Comentem Participem Mandem sugestão de temas A gente quer isso E como eles já falaram Cara Eu quero é fogo no parque Eu quero é negro Caindo de escorrega Voando no balanço Vamos embora Arena Olho Exatamente Não interessa Se a muda é manca Eu quero é rosetar Isso Então é isso aí Valeu Até o próximo Um pequeno abraço Fui Tchau Tchau Obrigado.